28 de junho de 2023, Brasília, Distrito Federal. Nessa noite, a máscara do homem comum caiu. Daniel Moraes Bittar revelou ao Brasil o que ele era de fato, o que pensava além de seu Instagram de bom moço. A frieza da decisão de colocar em prática toda a sua perversidade nos traz a pergunta, que monstro é esse? Aliás, um monstro que não estava sozinho. Quem responde é o Dr. Carlos de Faria, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Gosto mais ainda da sua mãe, então. Estou aqui conversando, pode abrir aqui, já vou abrir para as minhas colegas aqui. Estou aqui conversando com a Elaine Alves, que está me contando que a mãe dela não quis nem ficar com o neto para poder estar aqui. Agora às duas e meia, em ponto, porque a gente é pontual. Então, a Elaine veio de Guarulhos, mas é de Pernambuco. Sua mãe está lá em Pernambuco? Não, minha mãe está aqui. Ah, veio para cá. Então, que pena, porque eu preferia estar lá em Pernambuco. Eu estou, de novo, sinusitado. É. Não dá. O mestre falou para minha mãe quando tinha 5, 6 anos, seu filho tem que morar na praia. Ou em Campos do Jordão. Ou em Campos do Jordão, em lugar não poluído. Eu insisti. E eu moro no centro de São Paulo, então imagina a poluição que eu não tenho. Mas a gente gosta daqui, a gente vai ficando. Aproveitando, então. Já vou abrir tudo, mas a Elaine pediu para mandar um beijo para a mãe dela, que é a Luísa. Então, mais um beijo mais especial ainda para a Luísa, com som, com sonoridade. Porque ela não ficou nem com o neto para ficar vendo a gente. Um beijo também para a Maria Clara, que é sua sobrinha. E para a Heloísa, que é sua sobrinha. E olha que coisa linda que ela trouxe. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu estou até com medo de pegar e quebrar. Não. Olha. Como que é o nome da pessoa que fez? É uma pessoa. Olha isso, que lindo. É a foto impressa numa cerâmica, né? Isso. É sua amiga e você não sabe o nome? É essa foto, né? Na verdade, a amiga é da minha irmã. Ah, que susto. Porque é muito minha amiga. Eu não sabe o nome. E aqui, olha que lindo isso, gente. Porque isso aqui é tão bonito que eu quero fazer outras coisas. Olha, vou mostrar aqui de novo. Que lindo. É um belo presente, hein? Eu estou com medo de quebrar. Eu vou ficar aqui com a gente por enquanto. Não, põe direito. Aqui não vai cair. Põe aqui. Para, não vai cair. A bala, põe aqui. Mas é a bala. O que eu faço com a bala? A bala, a gente vai colocar aqui. Mas aí vai cair as minhas coisinhas. Não. A gente põe aqui em cima. Pronto. Obrigado. Achei lindo. Muito obrigado. Ela veio de Pernambuco, Guarulhos. A Luciane Bosch veio da Coreia, Carlos. Do Sul. Lá de Seul. Ali, olha. Que bonitinho que ela trouxe para a gente. Olha a Zodatinha. Ah, eu ganhei também, olha. Que lindo isso. Minha coleção de... Mostra para cá. Máscaras. Máscaras. Torei, lindas. Amo. Muito obrigado. Muito obrigado. Ela veio lá da Coreia especialmente para ver a gente. Mentira. Mas ela aproveitou para viver. Mas a Bruna dos Santos, a Camila, a Cristina... Cristina e Cristina. Cristina. Então a Bruna dos Santos, a Camila e a Cristina e as duas eram de Pindamonhangaba só para Pindamonhangaba. Se inusitado, não sai. Só para ver a gente. Tá? Muito bem. Muito obrigado. É, só para ver. Sério, cinco da manhã de lá. E a Camila pede um beijo também para o Filipe Fernandes, que é o marido. Para a filha dela de quatro anos. Eu vou mandar um beijo assim, espero. Bom, a mãe está aqui. Para a mãe dela, para a Silvana, um beijo. Para o pai, o Emilton. E para a irmã Bia, sendo que a mãe é mais importante que o aniversário dela. Parabéns. E parabéns para a Roberta lá atrás, a nossa produtora. Estou falando com você. Dá parabéns aqui, ó. Beijo para quem ela lá tem delay dentro do estúdio. Entra com delay, quem não está direto. Carlos, nós vamos à abertura. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho. Marquem nas suas minhas sociais. Nos marquem nas suas minhas sociais. Se a gente vai fazendo a nossa vida ser feliz. Porque feliz é estar aqui com vocês, fazendo. Se você puder ser membro, seja, se não puder, está tudo certo. Deixe você venha com a gente até o final. E lembrando da nossa loja. Que estava lá atrás. Mas que o anjo hoje veio, eu estava... Posso saber cadê o meu pedido? Olha essa caneta, coisa linda. Eu gostei dessa, viu? Ela é crime e ela é mistério. Eu quero ganhar essa. Ela é crime. Mas você já ganhou. Você ganhou, eu não ganhei. Eu ganhei uma. Mas eu quero ganhar o parque. Eu ganhei essa, mas eu quero essa laranja também. E olha, essa é verde. O Carlos está com a laranja. Tem caderno. Tem. Tem umas coisas muito legais. Tem muita coisa. Estão pedindo coisa para a Pet. Isso é bom. Estão pedindo coisa para... Lógico, o Dett Royt, mano. Isso eu acho legal. A Purina podia trazer. É um filão muito legal. Desculpa. A Odette Royt, mano, virou a nossa mentora de tudo. Sim. Tem coisa a ver com o Pet. Coisa para criança. Estou pedindo roupa infantil. Qual o Dett bonitinho? Tipo top. Põe ela. Deixa ser personalizada e põe, sei lá. Carlos do céu. Essa foi eternizada. Meu Dett é para sempre. Sempre será. Pessoal, e para quem mandar superchat nessa live bomba com esse homem horroroso, a gente vai sortear de novo um sorteio duplo. Pediram tanto que eu vou ressortear o Mindhunter e o número 2 do Mindhunter, o chamado do Ser Alkiller. Assim, se você já não leu o primeiro, já leu os dois de uma vez, que é leitura obrigatória para quem gosta de True Crime, a melhor série da Netflix, que a Netflix fez o favor de cancelar. Seja o motivo que for, absurdo. É a melhor série de crime da Netflix e ela cancelou. Ah, eu tinha uma série lá também que foi cancelada. Tá, tá bom. Você sabe. E a nossa livraria Drummond? Então, a livraria... Ah, hoje eu estive lá, ó, pessoal. E eu mostrei o meu... Te pediram? Sim, claro. Não reconheceram você? Eu mostrei o meu aplicativo e comprei um livro aqui, muito legal. Ganhei o desconto. É verdade isso que o Beto fala, tá? Eu mostrei o meu aplicativo, ela falou, e eu ganhei um belíssimo desconto. Ó, então, pessoal da livraria Drummond, muito obrigado sempre pelo carinho aqui. Adorei, cara. No canal. 15% de desconto para quem mostra que é inscrito no canal. Carlos, para a gente correr para Brasília nessa história horrorosa, seus beijos. Bom, hoje assim, gente, vamos lá. A fila está crescendo, mas estão todos anotados. A Má, que é a Maria Rita Tojo, a Melissa Silva Matos e a filhinha dela, Isadora. A Cristiane Guimarães, a Tatiana Oliveira de Belo Horizonte, a Sabrina Vander, o Hermes de Souza Ferreira, a Simone Maria, a Patrícia Barbalho também, a Rosiane Klenitz e a Maria Antônia Rosa, para terminar, a Márcia e a Machita, a Valquíria Santos de Divinópolis, Minas Gerais e o querido Fernando Souza. Para todos vocês, um com sonoridade. Os meus são rápidos. Ontem eu estava voltando para casa, saindo aqui da gravação, porque eu adoro andar pela Vinda Paulista até a Higienópolis. Aí encontrei com a Juliana no caminho, que falou bastante do canal, mandando beijos, então para ela, nós dois. Ai, que gostoso desse passeio. Eu vou, vou até daqui, é fácil, 20 minutos na minha casa a pé. Não preciso ficar pegando o carro. Não vai andar olhando o celular, tá? Nunca, jamais. Não, o celular fica no bolso. Um beijo também para o Ronaldo e para a Ana, que a gente encontrou a Aruí, encontramos ele no Sacolão de Higienópolis, que é meu parque de diversões ali na Veridiana. E eles mandaram beijos para todos, então beijos para o Ronaldo e para a Ana. Um beijo também para o Lucas Badi, o Viola, que é quem fez aquele quadro, vocês não vão conseguir ver, o Adetetive. Da Viola, então um beijo para ele. Fez aniversário já primeiro de junho. 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 Junho, julho, 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 julho. E agora? Fez agora sábado. Então beijo para o Lucas. Felicidades, Lucas. E esses serão os beijos de hoje. Carlos, essa semana a gente viu, eu acho, que um dos melhores exemplos dessa tal máscara social que vocês sempre tanto falam, que essas pessoas ruins sejam psicopatas, pedófilos, os narcisistas e tudo mais se utilizam. Quer dizer, o narcisista é uma pessoa obrigatoriamente ruim. Vai, vou tirar ele da lista. Ele é ruim porque ele é chato, o narcisista. Não necessariamente ele seja uma pessoa que vai te matar ou vai te fazer o mal. É verdade. Mas esse homem, qual o nome dele mesmo? É o... Daniel? Daniel Moraes Bittar. O Daniel Moraes Bittar, ele foi o exemplo máximo da cara do bobão para a alma do lobão do mal. Boa. Então eu queria entender que a pergunta que eu fiz na abertura, que monstro é esse? Ou que monstros, né? Porque são duas pessoas ligadas aí. Esse caso de hoje que a gente está trazendo é um caso que tem muita coisa interessante e que vai suscitar muitas formas de pensar coisas diferentes. Principalmente a objetificação do outro. Esse cara foi um cara que ele tinha uma máscara social, ele fazia postagens contra pedofilia, contra preconceitos. Ele fazia até um trabalho voluntário. Eu me senti até um pouco agredido com isso porque, assim, isso agride as pessoas que realmente fazem um trabalho sério nesse sentido, sabe? Que um trabalho que seja voltado para a comunidade. Isso até denigre um pouco quem faz um trabalho desses. E eu acho que também é uma coisa muito covarde. Você usar esse tipo de, essas bandeiras, essa apologia, para estar chocando, maturando um perfil que é o perfil oposto. O perfil do mal, o perfil da pedofilia, do preconceito e tudo mais. Então, esse safado que não tem outra qualificação para uma pessoa dessas, já estava sondando ali na área, na área que se chama Jardim Ingá, que é no entorno do Distrito Federal. Ele já estava sondando ali meninas. Tanto é que o alvo dele era uma outra garota. Era uma garota de 14 anos que consegue fugir dele. Mas ela nem percebe, né? A outra percebe que ela... A outra percebe. Percebe, ela foge. Ela percebeu que ela estava sendo seguida, observada e ela foge. Ela conseguiu escapar. Essa, a de 12 anos, a menina de 12 anos que foi vítima, agora, no dia 28 de junho passado, essa não percebeu. Então, como a outra tinha escapado, na verdade, ele saiu. Ele já estava na função daquela semana dessa captura, porque ele estava com tudo nas mãos dentro do carro dele. E ele, como não consegue pegar o objeto que ele já vinha sondando, essa menina de 14, então ele vai em cima dessa de 12. Ele a ameaça com uma faca. E, na sequência, a cúmplice dele, a tal da... É o nome mais complicado. Geisley. 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 Essa aí. De Souza Vieira. A senhora de Souza Vieira. É, de 22 anos, já estava preparada com um clorofórmio. Clorofórmio que, então, tampa a respiração da garota, a garota desmaia, eles põem a garota no carro e saem, saem disparadas. É um crime, é um crime brutal, mas é um crime completamente... É Geisley de Souza Vieira, ali, eu estou vendo ali, Geisley de Souza Vieira, de 22 anos. É, está maluca aí. Aí, é um crime tão, assim, tosco, que eles não contaram com câmeras, né? Eles foram filmados. Pela câmera de segurança. Pela câmera de segurança. Inclusive, o carro dele, que era o carro dele com a placa dele. É com o esporte preto. Então, é com o esporte preto. Então, assim, aí eles saem com a menina desacordada no banco de trás, param num matagal, numa região mais erma, e aí eles tentam... Eles tiram a menina desacordada do banco de trás e passam ela para o porta-mala. E, nesse momento, eles tentam pôr um tampão de silver tape, né? Aquela fita. Sim. Mas a menina estava regurgitando, vomitando, por causa do efeito do clorofórmio, né? Então, não deu. Então, eles amarram ela e colocam ela dentro de uma bolsa, de uma mala, de uma... Uma mala. Uma maletinha. Aquelas malas moles. Põem elas e aí ele larga a comparsa e vai para o apartamento dele. E aí é filmado, não é? É gravado pelas câmeras de segurança do prédio. Ele abrindo o porta-mala e tirando essa bolsa, essa mala, mala mole, pesada, porque era uma menina de 12 anos, não era nenhuma criança. Ele arrastando a mala para dentro do prédio e aí começa a cena de horror, né, Beto? Ele vai... A cena de horror começou lá atrás, né? Sim, mas aí começa o abuso de uma forma violenta, né? Porque ele vai algemar ela nos tornozelos, amarrá-la na cama e começa a sessão de violência, tortura, da qual a menina vai sofrer até ela ser achada. Então, entendo umas coisas. Como é que ele consegue o clorofórmio? Então, essa é uma pergunta que me veio na hora que eu estava lendo o caso. Como que essa... Não, não se vende o clorofórmio. Então, ele conseguiu através de algum canal, de alguma farmacêutica, de alguma indústria que fornece material de farmácia, material controlado. Porque o clorofórmio você não compra, você não tem acesso livre. Vários outras medicações, mas o clorofórmio com certeza, entendeu? Onde ele teria hoje em dia? Em hospital? Ou em hospital, ou em algum ponto de revenda de material para clínicas, dentistas, algum desses intermediários que vendem para credenciados. Onde ele... É usado para quê o clorofórmio ainda hoje? O clorofórmio é utilizar... Olha, hoje em dia ele é mais utilizado para sedação, mas ele é muito utilizado em laboratório mais, né? Mais do que em hospital, se não me engano, mais para laboratório, principalmente laboratórios de animais, né? Biotérios, onde você vai precisar fazer pesquisas com animais e precisa tê-los anestesiados de uma forma superficial. Porque eu lembro em filmes antigos, lembra que a pessoa pegava uma garrafinha, colocava e punha... Basicamente é isso, tá? Foi isso que ele fez. Agora, tem pontos nesse caso, que a gente vai entrar a fundo dele, mas que eu acho importante já trazer agora, que para mim, essa menina... Esse crime todo, são 11 horas de crime. Se vocês quiserem, até ir soltando a cronologia aí do lado. E eu, assim, acho não, tenho certeza que esse crime só não aconteceu coisa pior. E ele só foi descoberto tão rápido, inclusive com as câmeras de segurança, porque a mãe e o pai deram o desaparecimento dessa menina muito rápido. E porque o tio era... Era da Polícia Militar. E isso é uma coisa... Militar, né? Porque eu acho que ele é PM. Ele é PM. E isso é uma coisa que também fica muito claro e que eu queria levantar. Que a gente debate isso muito aqui, da necessidade de não esperar essas 24 horas. 48, Pedra. Se tivessem esperado 48 horas, como muitas... O que você acha que teria acontecido? Ela teria... Ela teria sido morta. Morta. Esse corpo teria sido encontrado depois, jogado não sei das quantas. Essas câmeras poderiam já não existir mais, porque essas câmeras de segurança, algumas delas, ó, tá vendo? 4h30 da manhã, ele começa a sair de casa. Ele está às 4h30 da manhã. Ao meio-dia e 41... Eu não consigo ler ali. Ao meio-dia e 41... Isso aí eu agradeço, inclusive, ao Metrópolis. Eles que fizeram isso. A criança foi sequestrada. Ao meio-dia e 41, ele sequestra a menina de 12 anos. Acho que ali eu consigo ler melhor. É meio-dia e 42, tem testemunhas que até veem a ação. Mas não foram essas testemunhas que ligaram para a polícia e falaram, esse carro aqui, nessa placa, pegou uma menina. Não. Quando o pai chega em casa, vai, pode passar, 2h11, 2h11 está ali, 2h11... Acho que a mãe é avisada antes. A mãe foi a primeira que percebeu que a menina não chegou em casa. O pai avisa a mãe. O pai avisa a mãe. Porque ela estava saindo da escola. E ela já tinha que estar em casa. E ela não é uma menina controlada. Porque era ali perto. E ela é 12 minutos na casa dela. Só que em 12 minutos ele está na casa dele, chegando ali já, chegando com a mala e tudo mais. E aí, quer ver que horas já pegam ele? Pode passar para o próximo. Por favor. Ali, 3h. Eu não consigo ler, óbvio, daqui. Muito chuchuco. Alunos e... Alunos e alunas da escola onde a menina estuda deixam a instituição conforme relatado à polícia. Às 14h21, câmeras de segurança mostram o empregado público subindo dois lances de escada enquanto bate a mala de degrau em degrau. Vai para 5h20, ó. 5h20, ali, ó. Então ele vai trazendo a mala, batendo de degrau em degrau ali. Aí, 17h20? Aí, 17h20, a mãe da criança que estava no trabalho se desespera com a ausência da filha e encaminha-se à instituição de ensino à procura da... Da menina. Da menina. Ao não encontrá-la, vai ao encontro de amigos da filha. Alunos, então, relatam à mãe que testemunharam o sequestro. Isso. Aí vai, vai para o próximo e a gente já vai descobrir o resto. Ali, 23h, ele é pego. O fato de... É que eu discuto muito aqui no canal com vocês todos da importância de não parar, de não ouvir essa história de 48h. Essa menina é a confirmação... É, exatamente, Beto. Que se ela não tivesse a mãe e o pai se desesperado... Porque a palavra tem que ser essa. Um pai e uma mãe têm que se desesperar. E, olha, a gente entrevistei várias mães. Todas ficam extremamente desesperadas. Uma pena que nem todas a polícia ouviu, como a Angelita da Renata. Mas, nesse caso, a polícia agiu. Em função também, eu acho, desse tio, que a polícia é militar. Sim. Foi graças a ele, a influência dele, que as coisas se deram. E isso fez toda a diferença. Porque, obviamente, essa menina ia ter ficado mais tempo no cativeiro. Obviamente, ela ia ter passado por mais sessões de abuso, de violência. E, provavelmente, ele a mataria para não deixar rastro desse crime. Porque se tratava de uma menina de 12 anos, uma adolescente. Não era uma criança menor ou coisa e tal, como outros casos. Então, essa menina iria relatar. Agora, veja, as câmeras viram e outras pessoas viram a abordagem da menina e nada fizeram. Isso, para mim, também é impressionante. Quando a polícia volta, que a polícia entra em ação e volta para a instituição de ensino e começa a fazer a varredura para ver se tem câmera e tudo mais, aí sim, essas pessoas que testemunharam, testemunhas oculares que estavam ali, elas confirmam e vão, para você ver como eles sabiam, o que eles tinham visto, que eles vão falar do carro. Eles confirmam o carro. E aí, pelas imagens que eles confirmam que era o carro tal, eles veem a placa. Esse homem, ele teria... Você acha que esse é o tipo de primeira ação dele? Porque, assim, ele é mais do que um pedófilo. Ele começa a ser também um sequestrador, um criminoso. Para ele chegar na morte, era o próximo passo. Era o próximo passo. Sim, era o próximo passo. Até pelo próprio tempo que a menina ia estar lá e pela situação que talvez ele não conseguisse lidar. Porque a ideia da captura é uma. O desdobramento da captura, do cárcere privado, a gente sabe que é outro. Naquela nossa live que a gente fez de cárcere privado, a gente falou muito disso. Então, assim, a captura é um momento. E ele está, até pela sequência da ação dele, ele está meio desordenado. Então, a sequência pós-captura, está óbvio que ele não ia dar conta do que iria acontecer no desdobramento. Não é uma coisa extremamente planejada. Até pelo próprio fato de como a menina foi achada. Então, com certeza, o próximo passo, como você disse, seria o assassinato dessa garota. E, é, porque ele não... Quando eu olhei, falei, nossa, está parecendo o quarto de Jack em algumas coisas, né? Que ele pega a menina na rua, 12 anos, leva para um cativeiro, porque parecia sair nas primeiras notícias que ele queria transformar a menina em uma escrava sexual da vida, como foi o quarto de Jack, o filme. Só que ele, além de ter uma cúmplice, porque essa cúmplice mora até que sumir também, né? Ele não pode, um crime como esse não pode ter uma cúmplice. Então, aí tem os desdobramentos da própria dinâmica deles, que não é uma dinâmica muito clara, tá? O que eles são? Então, eles são cúmplices dentro de um desdobramento mental dele, né? Muito confuso, muito caótico, né? Porque você vê assim, esse cara, ele tinha conhecido uma moça anteriormente, uns meses atrás, na mesma época que ele conheceu a Gleice. Gleice, a moça aí. Gleice, a moça. A moça do filtro. É. Ela usava tanto filtro na cara, nas fotos, que a polícia não conseguia identificar ela. Não conseguia identificar quem era. É verdade, você viu isso? Exatamente, exatamente. Ela era muito... Foi um relato do próprio delegado, que eles tiveram dificuldade em perceber que ela era ela. Ela foi capturada, logo na sequência, ela estava na casa dela. E só uma coisa, no começo saíram falando que poderia ser a namorada desse monstro. Então, porque eles pensaram... Por quê? Isso que eu ia falar. Porque ele começou um namoro no mesmo tempo, na mesma época. Ele conheceu a cúmplice e ele estava com a namorada. Só que com a namorada, a versão era outra. A namorada, ele tinha uma versão muito interessante. Porque ele se mostrava... Ele foi apresentado para a família como um bom moço, um bom rapaz, trabalhador, trabalhava num banco, funcionário público e tal, morador da Asa Norte de Brasília, um cara muito legal. E eles tinham um namoro que eles não tinham muita frequência. Eles se viam em alguns finais de semana. E essa relação nunca tinha evoluído para o ponto de vista íntimo, da intimidade, da sexualidade, porque ele veio com um telecoteco que ele só queria ter sexo depois do casamento. Olha que interessante. Que moço bom. Não é? Que perfil ilibado. Então, ela achou... E pior que ela achou estranho, mas ela achou bonitinho. Ele recheado dessas boas intenções. Na verdade, tinha até um sentido. Não é? Primeiro, porque essa noiva tinha um aspecto, num certo ponto, de uma busca funcional da personalidade dele. Por outro lado, havia uma disfuncionalidade operante aí que fazia com que provavelmente ele não conseguisse ter sexo com ela. Ela, apesar de estar no desejo social dele, estava disparatada do desejo sexual dele. O desejo sexual dele lhe satisfazia com a miliante, com a cúmplice. E também não era um desejo sexual carnal, né? Não, era uma coisa muito fetista. Ele agis... Gleisel, Gleisel, Gleisel. A Gleisel. É, a Gleisel. A mulher do filtro. A mulher do filtro. Ele tinha um... Vamos chamar ela de... Eu pus o nome aqui. De... De... Gle... Gleisel? Nem eu sei o nome que eu pus. É Gleisel. Gleisel. Você vai pôr de novo o nome dali. Ah, ajuda. O nome dela ali... Ajuda. Olha, Gleisel. 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 Então... Eu vou esquecer. O fetiste dele era pela Gleisel. Por quê? Porque a Gleisel, ela também operava, ao meu ver, dessa forma ambígua. Bandida? Ambígua. Ela tinha um lado bandido, que ela postava fotos em estado interessante, seminua. Ela mandava fotos para ele, né? Ela trocava por piques, conteúdos. Ela fazia filminhos. Ela tinha uma página nesses sites de... Olifans da vida. É, de Paypal aí e tal. Ela fazia conteúdo adulto. Está tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma coisa, assim, bíblica, de pegar na Bíblia. Ela era pastora de Cristo. Como é que era? Ela era princesa de Cristo. Princesa de Cristo. Ela tinha essa coisa cristã, que também ela apostava, muito cheia de candura e tudo mais, então você percebe que ela caminha paralela a ele, porque ele também tem isso. Também faz a tal da máscara social para que o seu rosto não seja reconhecido por quem eles não querem que seja. Exatamente. Faz a máscara social para criar aquele álibi, para poder estar circulando. Como será que eles se conheceram, hein? Não saiu em lugar nenhum ainda, assim. É que rede de... Eles devem ter se conhecido em alguma rede, alguma rede social, porque, inclusive, uma das, Beto, uma das suspeitas é que essa história toda esteja engatada numa rede de pedofilia. A namorada verdadeira fala que, às vezes, que ela foi na casa dele, ela percebeu que o apartamento dele havia cômodos trancados. num desses cômodos trancados foi o cativeiro da menina de 12 anos. Quem garante que não tiveram outras? Bem, quem garante que não tiveram outras e quem garante que não passou por ali, talvez, em situação, se não a de cárcere, mas em situações constrangedoras. Eu já ouvi relatos de pessoas que conheceram outras em rede social e foram visitar o apartamento e perceberam que ali rolava alguma coisa estranha. Meu Deus, quem? Como? É. Quer dizer, eu te encontro no Grindr, no Tinder... Eu encontro você na rede social e a gente fica batendo papo, conversando tal e coisa, tal e coisa. E aí você fala um dia assim, ah, está na hora da gente se conhecer. Aí eu chego na tua casa... Vem aqui em casa e eu chego na tua casa e percebo que tem alguma coisa ali estranha. Tem um quarto meio escuro, que tem uns equipamentos, uns refletores, uns tripés, com umas câmeras semiprofissionais ou profissionais ali montadas. Ou seja, é um pequeno estúdio. Um estúdio do quê? Se você vira para mim e fala que você é bancário. É um estúdio do quê que você está fazendo? Ele não é um youtuber. Não, é essa. Você fala para mim que você é um roteirista, um diretor, um youtuber. Eu entendo que você faça conteúdo ali. Aliás, você vai ser o primeiro a querer me mostrar como as nossas queridas convidadas estão aqui conhecendo. Você vai ser o primeiro a mostrar. Vem ver onde eu faço... Vem conhecer o meu lugar que eu trabalho. Hoje em casa o povo chega querendo ver onde eu gravo o Codete, direto. Então, deixa eu ver. Olha, é aqui. Ah, é aqui. É aqui. Olha, é mesmo tal, pá. Porque é uma coisa natural da gente, né? Sim, sim, entendi. E essa pessoa fez o quê? Saiu correndo? Não, essa pessoa não. Pior que ela não saiu correndo. Ela ainda ficou lá um pouco e ela acha que ela foi filmada. Depois você vai me contar? É, depois... Ah, não, não posso contar porque é sigilo profissional. Ah, então não. Então, achei que era algum amigo nosso. Não, não. Eu estou contando histórias. Eu estou contando uma coisa nossa, tá? Relatos de terapia. Eu posso falar até esse ponto. Não, não. Para ilustrar aí a pegada. Mas tem isso. Eu já ouvi isso. E a gente, quando ouve isso, que não vê por aí, quando a gente ouve esse relato, que é um relato que vem de viva voz, vívido, você entende a dimensão. E uma coisa que eu sempre observo muito na minha prática é como esse tipo de relato impacta a mim. Porque ele vem tão verdadeiro que você... Esse é uma notícia. Mas esses que você ouve no consultório, eles vêm muito carregados de afeto, de carga emocional. Então, é um relato que você se pega impactado. Imagino. Que poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Comigo, com você ou com qualquer pessoa que está, não é? Que esteja nessa pegada de conhecer pessoas e tudo mais. E são pessoas também, nota, são pessoas que são pessoas extremamente acima de qualquer suspeita. Sim. E a gente... É uma coisa do acima de qualquer suspeita. Inclusive, a namorada dele, que foi usada para ele parecer acima de qualquer suspeita. Tem até algumas imagens que eu separei da namorada mesmo. Ela está em desespero, essa moça, porque as pessoas estão indo atacá-la na internet. A gente prometeu que vai matar ela. Mas isso não faz nem com a pessoa real. Com a pessoa que nada tem a ver, então não se faz mesmo assim. Ela está em desespero total. Então, aproveitando aqui para dizer que a namorada dele não é essa moça, não é a moça lá. Ela está em desespero e ela está morrendo de medo de sair à rua. Ela chegou a relatar, numa das entrevistas que eu ouvi dela, que ela pensou em tirar da própria vida, porque ela falou, ninguém vai acreditar em mim e eu não quero morrer na mão de ninguém. É desesperador o que essa moça está passando, porque no Instagram dele, que a gente pode passear daqui a pouco, a primeira foto que tem é uma foto de ele com ela, falando do dia dos namorados. O Instagram dele é aberto, porque ele é um exibicionista também. Eu tenho um Instagram aberto, você tem seu Instagram aberto, porque nós trabalhamos com coisas mais abertas também. No caso dele, é muito estranho o Instagram dele. Depois eu vou querer passear para ver se a gente consegue achar alguns pontos que a gente não permita que novos Daniels se aproximem da gente. No caso dessa moça, ela passou por muitas e muitas coisas. E a foto está lá ainda dela, ela teve que apagar as redes sociais dela. Está em pânico total. Ela está tendo crise de... Ele também está preso, ele não está tendo acesso. Mas daí ele dá a senha dele para o advogado e manda apagar. A menina está desesperada, em crise de ansiedade, parece que ela teve 15 crises de ansiedade, já está sendo ali assessorado. Além do que, o próprio... Ela não vem medo dela. Ela ficou surpresa quando ela viu a notícia e percebeu, o relato dela é esse, e percebeu que era ele. O primeiro momento dela falou, não, não é possível. Lógico, é aquele homem com quem eu estou namorando. O Santinho. Que é um Santinho, com uma cara de tonto, mas não se acha que é um monstro. Que só quer fazer sexo depois do casamento. O Santinho, total. E ela é apedrejada agora e destruída. Você não faz isso, gente, nem com quem é o autor de fato. Porque isso também é crime. Eu falo para as pessoas, cuidado para você não cometer um crime querendo fazer de justiceira. Justiçaria não existe no Brasil como liberdade. Não se pode fazer isso. No caso dela, então, que nem é, ela está assustadíssima. Porque o bandido, quando ele é apontado, ele sabe que ele fez problema. Ele sabe que ele vai se atacar. De alguma maneira, aquele homem, ele tem noção, não tem? O que ele é isso daí? Além de um pedófilo nojento. Ele é um... É um psicopata também? Eu não sei se dá para chamar ele de psicopata, assim, preliminarmente. Mas é óbvio que o cara tem um problema moral imenso, não é mesmo? Ele tem um problema moral, de conduta moral enorme, e tem questões completamente desfuncionais a nível narcísico. Vai falar do livro? É, só porque a gente está sorteando aqui para quem manda o superchat, pediram muito os dois livros juntos de novo. Eu estou fazendo, além de tudo, porque nesse livro aqui, que é fantástico, você vai ver entrevistas que os agentes do FBI, que desenvolvem, inclusive, o termo serial killer, são eles que criam essa terminologia, eles entrevistam, isso é real, isso está na série da Netflix também, é muito, muito, muito boa a série de ficção, é melhor, pena que acabou, que eles entrevistam de verdade o Charles Manson. Eles entrevistam, de fato, pedófilos em série, assassinos em série, estupradores em série. Então, aqui você tem o autor, não negando o que ele fez, contando o que ele é. Então, ele é muito, muito, muito interessante. Ele é um embasamento muito bom para quem tem, e tem pessoas ali, este homem nojento. Eu quero ler esse livro depois. Eu vou te dar de presente. Cara, eu quero. Dia aniversário do ano que vem. Ô, Tolasqueira! Só em 2020, é melhor. Controla a sua ansiedade, Carlos. Eu vou lá na livraria Drummond, que eles são extremamente gentis. Controla a sua ansiedade, Carlos. Dia 12 de julho. Eu te conto porque eu estou inscrito no canal aí. Dia 12 de julho do ano que vem, chega logo. Bom, turma. Vamos ver um pouquinho o Instagram, você vai vendo comigo. Vamos pôr um pouco o Instagram desse senhor. Bom, enquanto não entra o nosso Instagram no ar, eu vou contar para ele. Eu tirei os nomes, óbvio, mas ele tem tudo ali, você está vendo? Ele tem gatinho, pode seguir. Ele tem gatinho. Isso é uma coisa que eu quis mostrar. Isso é uma coisa... Isso não é muito estranho? Olha, eu pedi para a pessoa que cuida do meu, e tirando todo mundo que faz isso daí. Porque acho que não... Você está com gente cuidando do seu Instagram? Sim, tem. Nossa, que chique. Não, porque eu preciso. Não é para chiqueza, não. Eu não tenho. É que você tem uma capacidade muito acima... Eu não tenho, não. Eu não consigo nem responder mensagem. Você tem uma capacidade muito acima da minha, no que você faz, mas eu não consigo ter o que pôr alguém. Então, eu estou tirando algumas pessoas que fazem isso, porque eu sempre achei, eu sempre comentei aqui, ao vivo, nunca foi telecoteco meu, não. Eu sempre comentei ao vivo que isso me assusta. Isso, particularmente, desculpa, como psicólogo, essa sequência de fotos... All by myself. Exatamente. O Instagram inteiro de fotos sua que não tenha uma atividade de informação, paisagem, criança, cachorro, passarinho, uma militância mais aguerrida em causas justas, me traz... Eu não vejo por que eu seguir. Não me diz nada, mas eu não vejo por que seguir. Então, isso aí é perfil de uma pessoa extremamente... Narcísica. Que tem uma questão com a autoimagem dele. Eu não vou nem entrar na questão narcísica, mas ele tem um problema com a autoimagem dele, porque não é possível você ter, em tão pouco tempo, ali só um café. Só um café. O resto é tudo ele, praticamente na mesma pose. Mal enquadrado. Mal enquadrado. E assim, eu até entendo, quando a pessoa é extremamente deslumbrantemente linda, eu até entendo e trabalha com isso. É modelo. É modelo. Faz isso. Isso está certo. É garoto de programa, é garota de programa, quer biscoito da sunga recheada, sem sunga recheada, está tudo certo. Mas ele tem o que mostrar para a gente. No caso desse rapaz, você vê, e as feições dele são muito dispares, você tem horas ele meio sério, olhando para a câmera, que dá até medo. Outra de ladinho, outra... O sorriso é muito falso. Sim. O sorriso é muito falso, é muito forçado. Isso dá para perceber, entendeu? Ele tem uma questão... Você vê que ele só está de camiseta quase que o tempo todo, geralmente passeando pelos mesmos tons. Então, aí a gente já começa a questionar. Tem mais coisas assim? Tem. Vamos passar para o próximo. Você percebe ali... Continua. Continua. A mesma palhaçada. E ele faz uma outra coisa também. Ele fala muito de livro. Ele tem o desejo de ser um escritor famoso. E ele tem a mesma forma de usar a Dick Collin. Ele faz o DM Bittar. Como é que é o sobrenome dele? É DM Bittar. Então, ele... É o Moraes Bittar. DM Bittar. Como tem a Dick Collin, ele tem o DM Bittar. Ele cria assim... Então, não te digo... Ele chegou a escrever livro. Ele escreve, na verdade, um texto que é selecionado por uma editora que não é uma editora que você paga, essas coisas assim, para ser editado. Quando o escritor mesmo, ele é selecionado por uma editora para ter o seu livro publicado. Tenho o prazer de ter os meus e tal. Mas ele quer... Ele tem... Ele, inclusive, cria uma grandiosidade algo que ele não tem. Então, ele até fala muito de livros. Livros meio também de... Pode passar. Daí ele tem essas fotos assim. Está vendo? Olha. Semente solar. Foi linda essa expansão. Ele vai em coisas de... Ele tem uma forma ali também de fazer assim, de ser mental, sabe? De fazer... Como é que fala? Quando você vai ficar... Como é o nome daquilo? Meditação. Meditação. Ele tem uma coisa assim, meio... Transcendental. Transcendental. Porque é legal. É cool. Olha só. Olha só. Meu Instagram. Ele é um funcionário público. Ele passou por um concurso. Depois, ele é um cara que faz um trabalho ele tem umas bandeiras aí. Pode ir para a próxima. Inclusive contra a pedofilia. Sobre maus tratos de animais. Aí ele também é voluntário num hospital onde ele faz meio aquela coisa de alegrar as crianças doentes. Que eu não posso falar. Eu não quero falar a instituição, o grupo. Tipo Doutores da Alegria. Mas não é o Doutores da Alegria. Não, mas o Doutores da Alegria é incrível. Mas enfim, é isso. Faz aquele tipo de trabalho muito bem-vindo. Mas ele vai ele costura dos dois lados. Não é? Ele costura dos dois lados. Então é como se dentro vamos falar aí E ele tem uma filha. Ele tem uma filha. De 12 anos. De 12 anos. Então ele faz a foto dela. Ele faz a costura ele vai fazendo a costura dos dois lados. Entende? Ele é uma pessoa muito dúbia nesse sentido. Ele vai fazendo a costura dos dois lados. E justamente talvez por ele ter essa filha de 12 anos que ele entenda a dinâmica de uma menina de 12, 14 anos. O 14 já é um pouquinho diferente, né, Carlos? É, mas ele está por ali. Então ele está mais ou menos entendendo quais são as preocupações de uma criança naquela idade. E ele flerta. Ele tem o objeto. O objeto de desejo dele está muito próximo a ele. Entendeu? Na vivência dele. Quando ele faz o trabalho voluntário com a filha dele e tal. O objeto está sempre muito próximo a ele e causando um incômodo. Você acha que a filha poderia ser uma vítima dele? Não, é loucubração. Eu sei que a gente não pode ser determinista. Bom, assim, eu não posso fazer essa afirmação. Tem pedófilos que são pedófilos só de porta da casa para fora? É, sim, tem. E dentro de casa, não? Tem, dentro de casa, não. Ele fez um Ted Bundy. Aqui em casa eu não mato a minha menina, mas lá fora eu mato. Mas lá fora, sim. Põe o gatinho. Olha o gatinho. Fala. Mas de qualquer forma, no imaginário dele, essas coisas estão... E é como se ele fizesse... É como se... A impressão que me deu, Beto, em termos psicodinâmicos, do imaginário, é que ele faz... Ele tem comportamentos de anulação. Então, ele faz um trabalho bom para realizar o mal. ele faz um trabalho aceito para desenvolver um crime. Entende? Ele cria um certo... Ele tem a preocupação de criar um certo equilíbrio. Inclusive, isso fica muito claro quando ele começa a namorar aquela moça e já se aproxima da Gisleine. Ele vai para aquela coisa ela aqui é o meu mundo do claro, esse daqui é o meu mundo das sombras. Ele vai fazendo... Ele vai acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo. A 10 para o diabo, uma para Deus. Uma para Deus e outra para o diabo para iluminar, para como se fosse um mecanismo compensatório. Muitos... Pode tirar o gatinho, por enquanto. Muitos pacientes, muitas pessoas trabalham assim, sabe? Ela age assim e muitas pessoas que têm comportamentos, pensamentos obsessivos, ritualizados, fazem esse tipo de coisa. Para conter ansiedades, angústias, elas criam coisas similares, mas opostas, o tempo todo. Então, ele rouba aqui, mas doa ali. Sabe? É um equilíbrio. Eu dou o dinheiro para a vela, mas estou pegando do dinheiro do santuário ali escondidinho. Exatamente. Exatamente. É muito comum você perceber esse tipo de comportamento em... Ou melhor, eu dou o dinheiro do dízimo, mas pego o dinheiro do medigo que é cego e não viu. Exatamente. Em neuróticos obsessivos, eles têm muito esse tipo de relação. Eles precisam sempre estar com isso. E me pareceu muito esse caso. Quer ver? Vamos pôr o gatinho. Eu quero saber onde está essa gata, esse gato, pelo amor de Deus, gente. Você vê que ele está com 785 comentários. Não pode ter arara e não pode ter gato novo. Deixa o gato lá. Minha gata, eu tenho o Dutch Rodman. Se eu entrar com uma gata em casa, o Dutch Rodman não olha na minha cara. esse gato aí agora. Não, eu não posso ter outro gato em nenhum. O Dutch Rodman é dona da vida. Não posso. Deixa. O gato tem sete vidas. Deixa lá. Coitadinho. Mas ela não pode estar na casa desse homem no gato. Às vezes nem é dele. Às vezes da filha, sei lá. Parece que é dele. e parece que é a dele que ele tem. Ele tem outras fotos além dessa com o gato. Pode ir para o próximo para a gente entender um pouquinho mais dele. Aí, pintou um clima, pedofilia, crime, denuncie. Ele vai, ele faz, nada como. Entendeu? Até tem uma pessoa ali que escreveu nada como xingar o outro do que você realmente é. É. Você faz o balanço. Você vai fazendo o balanço o tempo todo para neutralizar. Isso é uma demanda interna, tá, Beto? Isso não é só social. Isso não é também uma estratégia? Sim. É uma estratégia no segundo momento. Mas é uma, inclusive, é uma estratégia de equilíbrio interno para você conseguir se manter com a cabeça fora d'água. na vida. Então, ele vai criando, ele deve ter ao longo da vida toda, como a gente vê pelo Instagram dele, ele tem ao longo da vida toda esse comportamento. Tanto é que ele tem uma filha de 12 e foi pegar uma menina de 12. Então, ele tem esse comportamento dúbio o tempo todo, dúbio, contraditório, neurótico, doentio, disfuncional. Eu queria, é que a gente não tem as imagens, é óbvio que não, eu nem queria ver, queria ver só para entender. Se a menina de 14 e a menina de 12 tem ainda traços muito infantis. Porque você tem meninas que já são mais desenvolvidas, ainda mais aos 14 anos. Não estou dizendo que está desenvolvido está tudo bem, não é nada disso. até porque a partir dos 14 já não é o Estado mais que representa. São os pais, a pedofilia até 12, 13 anos, uma coisa assim, de fato, na lei. Eu queria saber se esse cara sabia que essa menina tinha 14, então na lei seria melhor se o pegassem com 14 anos que é com 12? Ou não, a menina tinha jeito de 12 como essa menina de 12 e que lembra a filha? Sabe essa coisa? Isso é bem interessante no ponto de vista da psicologia desse cara. Realmente, isso chama atenção. O que o Atrás faz? Outra coisa, vamos só ver se tem mais alguma coisa do Instagram. Acho que não tem. Ah, não, está vendo? Ela fala de um bobo mesmo, não? Olha, mas é um bobo mau. Eu não gosto de gente com cara de boba. Sempre me dá medo, gente, com cara de boba. Falei que é bobo por quem? está pagando conta. É, bobo alegre. Vamos para o próximo. Acho que acabou. Acabou, né? Acabou. Esse é o Instagram dele. Ele também tem algo que me suscita, se ele já não fez ou não faria, se ele foi parado ou se ele foi parado tarde, que quando entra no quarto a menina está seminua, ele foi muito abobalhado na hora da forma de pegar. Mas vamos lembrar que se essa mãe, esse pai não tivessem agido na hora certa com um tio policial militar, boa, não esperando 48 horas, que ainda a polícia fica nessa idiotice de falar 48 horas. Eu tive aqui uma live com o Liz, um embate, nós dois, ele acha que precisa 48 horas, eu falo que não, ele acha que sim, eu acho que não, acho que não a gente ficou. E cada um nas suas contra-argumentações. Esse caso é um caso que esperando 48 horas, essa menina teria sido encontrada embaixo de um esgoto. mas eu sei inclusive que pessoas da polícia vieram defender a história dos 49, que tem que ser assim porque a polícia tem muita coisa para fazer, desculpa, a polícia tem muita coisa para fazer, o problema é da pessoa que ser polícia. Eu não inventei um canal que eu tenho que ter um vídeo por dia, eu vou ter um vídeo por dia, eu não vou ficar aqui falando que tem muita coisa para fazer. Se você acha policial, meu querido, que tem muita coisa para fazer, você não consegue ir atrás de uma pessoa desaparecida, deixa de ser polícia, gente, vamos fazer assim? a gente pega e faz aquilo que a gente pode fazer, que a gente gosta de fazer. Neste caso, ele foi parado com essa garota por conta do pai, da mãe, do tio policial militar, que é ele inclusive que entra no apartamento e pega a sobrinha. Isso. E porque existiu esse, vamos achar, pega a câmera, onde foi? Teve uma investigação rápida. Uma investigação rápida. Vai no local do estudo, sonda o que tem de câmera, pega a câmera, olha ali, consegue as imagens. Vai averiguar com a turma. Agora esse pessoal que viu tudo isso não chama a polícia, hein? Não. Pelo amor de Deus. Eu vejo uma menina, qualquer menina velha, mulher, adulto, criança, com uma faca, entrando no carro, pegou a placa do carro, liga o 90, gente. Vamos ser empáticos. Pelo amor de Deus. Agora, dentro do quarto, ele já tinha uma forma de ser. Ele tinha os objetos para fazer ela ficar parada, ele tinha os brinquedos sexuais, câmeras, computadores e tudo mais. Então ali é o universo já conhecido por ele. Ali é o tal do quarto trancado. Ali é aquele lugar que quando ele atravessa aquele umbral, aquele batente, ele é... Exatamente. Ali ele deve se reverter. Ali é o mundo dele. que é uma coisa, pelo amor de Deus, que é uma coisa muito natural das pessoas. Todos temos os nossos... Quando a gente entra no nosso quarto, quando a gente entra na nossa privacidade, ali é que você... Ai... Né? Você se joga, você põe o dedo no nariz... Eu não ponho, não. Põe? No nariz, não. Põe? Põe onde? De na orelha? Não, até eu fui para o... Olha, se eu falo no nariz, eu fui mexer aqui na orelha. É que eu estou com mania de mexer na orelha. Então... Não põe dentro na orelha, mas não estou com mania de fazer assim. Então, ali é o nosso santuário, é o momento. Então, isso é uma coisa do humano. Só que ali, com esse apetrecho todo, com esse aparato todo, ele revela a fera. Vários casos a gente já falou disso, não é? Vários casos a gente fez isso. E com certeza é, né? Porque ali ele tinha, inclusive, além das algemas, de corda, ele tinha rolos de silver tape para manter as pessoas. Se essa menina foi a primeira, acho que a investigação cabe muito isso, fazer uma varredura de perícia nesse quarto, para ver se encontra algum DNA. Algum DNA, exatamente. Vale a pena fazer essa perícia. Vale a pena entender se a própria cúmplice entrava ali. Porque, pelo jeito, essa cúmplice era uma pessoa que, pelo modo como ela agiu, ela poderia estar levando menores, facilitando, porque a função dela foi de captura e facilitação, porque é óbvio que quando uma menina é abordada na rua, todos nós que nos abordam na rua para uma informação, por favor, senhor, e isso acontece muito, onde fica a rua tal, coisa tal, apesar que hoje em dia com a internet isso já diminuiu muito com os maps da vida, mas quando um carro para perto de você e é um casal, você se sente mais seguro de se aproximar e dar uma informação. Verdade. Um casal, no lugar de ser só um homem, você tem uma segurança. Então, essa mulher sabia disso, obviamente, atuava, atuava em relação a isso e vai ter que ser investigada, eu acho que cabe muito isso para ver se ela não era uma aliciadora de outras, de outros menores, então, cabe uma varredura nesse lugar e tudo mais. Ele atende à polícia nessa abordagem, ele atende, ele estava de cueca, ele estava bem à vontade, e a tortura da menor estava apenas começando. Aquilo ia varar dias até exaurir a menina. Por quê? Porque fica muito claro, como eu falei no início, a objetificação do indivíduo. ela era apenas o objeto, ela foi tratada como objeto desde o início. Na substituição dela por outra, que teve o azar de estar ali, se não tem tu, vai tu mesmo, número um, a sedação, a colocação da menina sedada dentro de uma mala, como se fosse uma coisa, o arraste dessa mala, escada acima, batendo, ela deve ter chegado machucada, lá em cima. Sim, ela tinha escoriações. Ela tinha escoriações. Então, quer dizer, ela virou um objeto da tara, uma boneca erótica, da tara sexual desse homem. Agora, também tem uma outra hipótese que eu pensei. Pode ser que essa tenha sido a primeira, também. Que até então, as coisas se dessem no plano do imaginário, ou com garotas de programa. Porque, afinal de contas, ele, para essa... Menina, essa mais velha, essa é a Gleisláginis. Não, ele, para as cúmplices... A Gleisláginis. A Gleisláginis. Ele, para ela, a Gleisláginis. Havia uma diferença de 20 anos. Sim, ela tem 22, a menina tem 12. Ela tem 22, ele tem 42. Então, pode ser... E a menina 12. E a menina 12. Exatamente. 10 anos antes, a Gleisláginis, poderia ser a menina. 10 anos atrás. Então, pode ser que ela também se prestasse a um momento infantil, infantil, de regressão, para saciar essa fantasia que estava, que poderia ser ainda um modo incubado, que isso estivesse desenvolvido. então, é provável que aí a polícia, nessa ação dela, e a gente tem que reafirmar isso, ela tenha pego dois... Matado dois coelhos nessa cajadada. A primeira, de ter salvo a menina de 12 anos, que seria morta, com certeza, e o segundo, de conter um futuro serial killer ou estuprador desse modelo que poderia a voltagem, porque parece que foi um... Esse tempo todo, de Instagram e tudo mais, foi uma incubação. É, ou, Carlos, vou ter parado esse serial killer, porque o que eu quero dizer é o seguinte, é uma elucubração total que eu estou fazendo. Ele tem 42 anos. Você não está muito velho para começar? Ah, não. Para começar, a gente nunca está velho, filho. Não? Não. Ele pode ter tido só desejos? Sim, pode ter... A coisa tenha... Ele possa ter vindo de uma vida até funcional, onde ele foi casado e tinha uma filha, e a coisa, num determinado momento, foi descambando. Não aguentou mais, agora preciso viver. começou, porque a libido, a libido, tal como a gente conhece a energia sexual, ela é muito plástica ao longo da vida. Então ela vai se transformando. Então pessoas que não gostavam de cinza, a partir de uma certa idade, passam a amar essa cor. Pessoas que não gostavam de sexo, de fazer sexo oral, descobrem que gostam a partir de uma certa... Então os fetiches da libido, a plasticidade da libido ao longo da vida, ela é verdadeira. você vai mudando o foco. E muda também de acordo com quem você está. E muda de acordo também com como você está, porque ela tem essa plasticidade, mas ao mesmo tempo que ela é plástica, ela segue uma matriz. Sim, tem um desejo interno que ele é só liberado. Exatamente. Aquela pessoa que falou assim, você também gosta disso que eu descobri. Estava guardado, super guardado. E a pessoa vira para você e fala assim, você sabe, Beto, que eu nunca imaginei que isso fosse tão legal. Eu comecei, caiu um material na minha mão, eu comecei a ler, e eu descobri que eu adoro gato, eu adoro gato, cinza. E você fala, nossa, não mexe na Odete, Odete não. Você vai mais lá em casa. Então, quer dizer... Foi um toque que você me deu? É, um toque. Cuidado. Cuidado que eu levo a Odete e deixo uma arara no lugar. Não, porque eu digo assim... Os entendedores entenderão. As gizglasglases, sabe, se o Daniel não tivesse conhecido essas gizglasglases, poderia nada ter acontecido? Será que um abriu do outro? Não, acho que não. Ele estaria fazendo? Sim, eu acho que... Eu acho que... E ela talvez tenha sido um catalisador. Porque como é que você conversa... Um acelerador. Como é que chega? Eu sempre fico pensando assim. Mas eu acho que ele conversou com muitas também que podem ter dado pra trás. Exatamente. Pelo amor de Deus, assim como ele conseguiu namorar essa garota, ele deve ter abordado outras que devem ter falado, ai não, sem sexo não rola. Passa fora. É, eu quero sexo. Até porque quem quer transar com aquele moço? O que acontece assim... Porque eu digo assim, se... Que momento que eles conversam, como é que duas pessoas conversam sobre vamos pegar uma menina, sequestrar, transformar na menina... Eu fico imaginando como que a pessoa consegue ter essa libertação do seu demônio. Porque coisas mais bobas, a gente demora pra falar um pro outro, uma coisa tão pesada, porque isso foi combinado entre os dois. Não é que essa moça filtrada na cara, ela foi pega de surpresa, tinha uma arma na cabeça dela, a mãe dela tava sequestrada. De forma alguma. Aquilo foi organizado. Foi. Eles saem às quatro da manhã pra pegar alguém. Nego, ele já foi... Como é que eles conversaram sobre isso antes, Jesus? Então, eles já se encontraram num ambiente propício pra essa conversa. A gente sabe que isso acontece. Então, foi Deep Web? Pode ter sido. Foi... Mas Deep Web... Isso que eles caçaram agora, pegaram aí o computador do tarado e vão ver. Ele deve ter mais... Porque, sabe o que aconteceu? Você viu que ele tá meio como o Sugar Daddy dessa mulher, né? Sim. Ele ficava tirando fotos e mandando pra ele. Ele faz o quê com essas fotos? Por que todos esses equipamentos? Será que ele produzia produto para uma Deep Web da vida? Poderia, por exemplo... Eles terem pegado não crianças sequestradas, mas, infelizmente, a gente sabe que existem crianças que vão para o mundo da prostituição e aí levavam para a casa dele para desenvolver esse tipo de produto? Ele pode ter pego crianças do mundo da prostituição, da periferia, ali do Distrito Federal... Vizinho, que nem sabe. ... grandes cidades. Dopado. Pessoas que foram dopadas, pessoas que ficaram... Se sentiram envergonhadas ou não conseguiram credibilidade. Isso tudo vai apontar a partir do que vai ser encontrado na máquina desse cara. A própria participação dessa fulana vai também... Vai estar sendo rastreado, investigado, tanto é que já foi decretada a prisão preventiva dos dois. Não é só o flagrante. Agora já está na preventiva. Tudo isso vai ser rastreado a partir do próprio material que ele produz. porque se sabe que o estupro da menina de 12 anos ele filmou. Ah, com certeza deve ter sido filmado. Entendeu? Isso já se sabe. Isso já se sabe. Então, todo esse material, os IPs das máquinas e tudo mais vai ser... Vai chegar a isso. O que o delegado diz é que bem provável pelo que eles viram no cárcere, no apartamento dele, bem provável isso está ligado a uma rede de pedofilia. Agora tem que entender o qual, o quê. Isso é venda de vídeo e parece que deve ser por venda de vídeo. Venda de vídeo. Porque a cúmplice Gessley ela já atuava nisso. Ela já estava por ali. Sei. E ele está muito seguro. Sabe o que mais me impressiona? É que assim, por isso que eu teimo em dizer, e posso estar completamente errado, é só a loucuração, é uma ficção que eu estou escrevendo agora no desenho desse personagem. Ele está tão seguro e tão... Ele está sendo burro ao mesmo tempo, mas ele está seguro em pegar, em levar para casa, em pôr na mala, em chegar, em fazer, em atender a polícia de cueca. Que ele não se desfaz. Não é aquela coisa que fui pego de surpresa e vou me desfazendo. Ele não teve nem tempo de se desfazer. E leva para casa dele. Muitos desses nojentos têm lugares específicos até para se distanciar ainda mais. Criar assim, nesta casa minha máscara social, aqui eu tenho minha filha, meu gato branco, minha namorada... A filha não morava lá, né? Não, mas a filha podia passar o fim de semana com o pai. Sim, com a namorada e ele encontrava portas trancadas. Então, mas ele já estava no nível, que eu digo, da arrogância de fazer tudo dentro de casa mesmo. Sim. Porque, às vezes, essas pessoas geralmente têm esse universo para ir... Sim, porque ele acreditava na máscara social impecável que ele estava construindo, na pobreza da percepção, porque tem uma hora que você passa a acreditar que as pessoas estão acreditando em você. Você não imagina que as pessoas desconfiem de você pela construção a qual você fez. E quantas crianças... Então, ele achou que, pondo um post de luta contra a pedofilia, de coisa e tal, ali no perfil dele, ele estava protegido. Agora, é o que você falou. É um... Ele não tinha constrangimento nisso. Nada. Então, por isso que quantas crianças somem? E por quê? Por que não pode ter sido conhecido? Claro. Porque ele pode ter ido... Lembra o número que a gente falou de sumiço de criança aqui? Pega Samuel Klein. Samuel Klein, o dono das Casas Bahia, ele tinha uma forma de ser. Ele, às vezes, pegava as prostituras... Aliás, pedem muito para a gente falar dele. Sim, podemos fazer. O UOL, aliás, lançou uma série documental também em podcast. O UOL está arrasando nessas coisas. Parabéns para o UOL, do Robinho, incrível. Todos os que eles fazem são muito bons. E eles fizeram Samuel Klein. Vale a pena a gente ouvir, ver, para a gente poder falar disso também. Mas ele tinha uma forma de ser. Ele pegava prostitutas com cara de crianças, mas eram adultas. Até o momento que a fantasia tinha que ser realidade. não adianta mais eu pegar uma moça de 21 anos parecendo ter 12. Eu quero a de 12. Então ele pegava... Saiam os seguranças pelas periferias de São Paulo pegando crianças pela rua. E dando depois um vale compra para Casas Bahia com pagamento para os pais de comunidades, isso, aquilo. E levavam para a casa dele, para os seus barcos e para não sei o que lá. No escritório dele ele tinha um quarto escondido, no escritório da Casas Bahia, onde as crianças eram colocadas e levadas inclusive pela sua secretária e pelos seus seguranças e pela sua médica. Exato, isso que eu ia chegar. Ele chegava até um ponto de ter a médica que dava injeção no pinto daquele homem nojento para ter ereção e para também para dar remédio de tudo, de simples, isso aqui e tal, pílula do dia seguinte. Exatamente. Forçado, isso também o filho dele, às vezes se misturam as duas histórias. O que eu quero dizer é o seguinte, o quanto que ele... E ele se dizia rei Saúl. Esse é o filho. Esse é o filho? Esse é o filho. É o filho rei Saúl. Porque está o pai, está o filho. O Saúl. O Saúl é filho de Samuel. Samuel é o pai, é o dono da Casa de Bahia, é quem criou a Casa de Bahia. Tá, tá, tá. É o cara que veio lá do campo de concentração, mas de nome que passou para o campo de concentração. Para você ver como se você não para para reavaliar algumas questões, você as reedita, né? Sim. Ele passa a ser carrasco. Ele virou o nazista da vida das pessoas. Ele virou o carrasco. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por que não... Eu digo que ele é muito... Apesar da desorganização para pegar essa menina, ele tem uma organização já reconhecida. Que ele vai para onde ele vai, o que ele vai fazer. Por que não pegar... De repente, já tem que sequestrar para ficar para ele. Pode ter pegado crianças pela periferia, pode ter feito uma série de outras coisas, porque ele já tem uma forma de ser. Ele já está muito seguro. Ele já está montado, né? Quer ver quando ele é preso? Não tem ele de cueca. Graças a Deus, porque ninguém é obrigado a ver isso. Mas vamos ver quando ele é preso, o que ele fala. Não, o senhor me... Preciso... Vamos pôr o vídeo. ...na sua casa? Fazendo o que na sua casa? Está lá, espera lá, eu não estou... Ah, o que você pegou ela? Onde, cara? Para que você pegou ela? Não, ela está só lá, eu não fiz nada com ela. E você ia fazer o que com ela, cara? Estava, eu não sei, eu estava conversando só, por enquanto eu só conversei. Para que esse combustível, por que esse gasolina no seu carro aí? A menina está aí na sua casa. Fazendo o que na sua casa? Está lá, espera lá, eu não estou... Ah, o que você pegou ela lá onde, cara? Para que você pegou ela? Não, ela está só lá, eu ainda não fiz nada com ela. E você ia fazer o que com ela, cara? Estava, eu não sei, eu estava conversando só, por enquanto eu só conversei. Para que esse combustível, para que esse gasolina no seu carro aí? Está ligado? Não, não está ligado, porque o cara está assustado, porque eu virei e falei assim, não parece uma pessoa X que a gente conhece? E não, ele se assustou, ele parece, eu falei, parece, porque sabe quando eu vi, principalmente sem barba, eu achei que era? O babão. E eu pude falar, na hora que eu vi o que estava acontecendo, eu falei assim, mas era óbvio que ele era isso? Porque era o babão. Porque é um babão, essa é a pessoa que eu já contei, que quando passa uma menina, principalmente as mais novas, ele faz assim, ele é nojento, ele faz assim. Tá, tá, Beto. Lembra disso? Você chegou a ver isso também? É, eu já vi umas coisas meio de olho saltar. É, os olhos saltar. Ai, como eu não suporto a menina, não é bem que eu não convivo mais com essa pessoa. É o femeiro, né? É horrível, não convivo mais com esse ser humano. Eu já convivi com pessoas assim, é o femeiro, é uma coisa que ele não consegue controlar, é uma coisa que ele... É nojento. E vê uma mulher do outro lado da rua, ele já... Aquele que dá apertada no bidugue dele, tem que procurar muito, mas dá aperta. É, ele já regala o olho e fixa, né? É uma coisa... É o famoso femeiro. A língua vai pra fora inteira. Ah, ele tem um... Ele tem uma estereotipia, né? E me lembrou, e ele é muito parecido na hora que eu vi a foto sem barba, eu falei... Gente, agora é uma coisa, sabe quando eu vi esse vídeo dele? Eu achei, eu falei, esse cara tá em surto. Ele poderia estar em surto? Ele pode ter... Não, não, ele não tá em surto, mas ele... Ele regride no patamar dos covardes, né? Ele vai ao patamar dos covardes, que é... É um patamar infantilizado. Parece infantil boa. Ele vai pra criancinha. É infantilizado. Aquilo que a gente falou do narcisismo. Você tá conversando, você tá conversando, você tá conversando. Não quer falar disso. É, é o narcisismo, ele regride, né? Ele regride e ele mostra o aspecto desorganizado. Aí ele mostra a desorganização dele. Desorganização interna. É nesse momento que você vê como o indivíduo é desorganizado, como é a desorganização interna. Porque, apesar de daquilo ter sido já um local preparado, ao mesmo tempo, ele não levou em consideração se ele tava sendo ou não gravado. Total, né? É total desorganizado. Isso mostra pra gente da psicologia como a personalidade é cindida. Ela é fatiada. Existe uma coisa dentro da gente que luta sempre a favor. E aí ela aponta como a coisa tá fatiada. É um bolo? É. Mas se você empurrar, ele é fatiado. Ele já tá fatiado. Então é a cisão mesmo. A gente vai ser soteado daqui a pouco para a mesma pessoa esses dois livros, né? Pra mesma pessoa vai ganhar dois? É, porque é o volume, o volume... Parecendo que teve roteiro e você tá lendo. Louca. Mais rápido era o volume um e saiu o volume dois. Tá aqui. Vai ser pra mesmo porque é uma sacanagem. Vou dar o volume dois pra pessoa. Ah, é o mesmo. Agora que eu entendi. Não, é o mesmo. É a continuação. Ah, que legal. Também do chamado é o mesmo. Poxa, que pessoal. Aí vamos supor. Vai, se eu não leio nada. Pegou um, que bom. Aí se eu não leio nada. Pegou dois, faz o quê? Obrigado, Beto. Ah, nossa, que pessoa afortunada essa que vai ganhar. Bonito o que você falou. Pergunta é o seguinte. Eu quero começar pela vítima que é o que mais me preocupa. Essa menina de 12 anos passou por algo que eu chamo que é a cisão da existência. Você não vai ter outro lado pra ir. Ou você vai se tornar a pessoa mais linda do mundo de... Não de beleza, de... Espiritualidade. Espiritualidade. Eu renasci. Eu com 12 anos já tive a segunda chance e tal. Ou você vai poder cair pro medo extremo com relação a tudo. Ou existe um meio termo. O que você me diz disso? Ah, bom. Isso a gente vai rezar pra Deus. E pros terapeutas. Pros terapeutas e pra resiliência inata dessa garota inserida. Eu ouvi o áudio da mãe. Está recebendo. É fofíssimo, né? Assim, a alegria da mãe de encontrar a menina e tudo mais. Bom, ele vai responder por cárcere privado qualificado e estupro de vulnerável. Então, já está bom. Já é uma coisa que já vai fazer... E aí vai desdobrar a investigação pra ver. Agora, essa garota... Cara, é difícil pensar nisso tudo. Eu espero que ela tenha um... uma força interna que ajude ela na reconstrução. Agora, é uma pessoa que foi estuprada da maneira mais louca possível, capturada na rua num momento... Imagina onde estava a cabecinha dela quando ela foi acordada. Colocada numa mala. No porta-mala, desacordada, tudo mais. Quer dizer... O que ela viu lá dentro daquele quarto. É, assim, a vivência. Você percebe que ela estava bem ativa, ela não estava desacordada, não, porque quando o tio chega, ela fala pro tio, ai, tio, ainda bem que você, graças a Deus, você chegou. Eu não estava... Foram sei quantas horas que eu estou aqui presa, machucada, escureada, desacordada quando eu cheguei. Já acordei aqui dentro amarrada, com a boca tampada, fui estuprada, nem sabe direito o que está acontecendo. Está tendo que tomar um monte de remédio. Ela foi encaminhada para um atendimento, né, onde essas vítimas são, seguiu o protocolo de uso de medicação. Para a coquetel anti-HIV, para a tomada de remédio de todas as outras DSTs. Gente... Exame clínico, coleta de material, que é uma coisa muito invasiva, não é? Mas tem que fazer. Essa menina teve que ter uma coleta de material. Provavelmente virgem. Sim. Tudo leva a crer que sim. Doze anos. Então, quer dizer, a vida mudou, né? Ela foi abduzida, sugada para dentro do mal. Porque é uma pessoa que passa por algo assim. Então você vê, né, como a gente tem que aprender a mudar um pouco a visão que a gente tem da sociedade quando a gente fala num elitismo de periferias ou não. Essa menina, que é uma menina de periferia, poderia ter um lar completamente estruturado, uma família completamente atenciosa e voltada para uma série de questões importantes do desenvolvimento infantil e adolescente, e, de repente, ela foi raptada, ela foi caçada por um cara de classe média, de emprego estável, com uma fachada de bom moço e que aparentava ser nível. Então, quando a gente fala, quando a gente pensa nisso, a gente tem que realmente começar a questionar se nível é um carro, um emprego ou o quê. O nível é nível humano, né, Carlos? Porque você pode ser trilhardário e ser um idiota igual o Samuel Klein, que é um homem nojento que se utilizou de todo o seu dinheiro, seu staff, tanto que o filho dele também, o Saúl, bilionário, olha, eles são bilionários só de dinheiro, né? Nível. Porque de humanidade eles não são. Tem gente que ainda vê nisso nível, não é? Eles não são nada disso. Então, acho que essas coisas nos fazem pensar. O Farah, o Roger Abdomansi, a Suzana Ivão Richtofen. Exatamente. Se você olhar, esses crimes, quando batem na classe média, é que chamam tanto a atenção porque são aquelas pessoas que não deveriam ser aquilo, uma vez que a intelectualidade, o dinheiro que te permite ser uma pessoa mais estudada, mais culta, deveria te deixar mais distante desse tipo de criminalidade bárbara e idiota. Se você nasceu, assim e tal, você tem uma condição de buscar uma terapia, se é que é possível. Hoje eu vou entrar nesse assunto. Agora, por isso que nos amedronta tanto, principalmente pessoas com muito dinheiro, elas têm ainda mais poder para exercer o seu muito mal. Eu vou pegar de novo, Samuel Klein, ele tinha um staff, ele tinha uma secretária que pegava crianças para ele, que contratava as mulheres, que falava com as cafetinas para pegar as prostitutas mais crianças. Tinha um staff de seguranças que iam buscar essas crianças, ou seja, um segurança e um motorista que iam caçar a criança na rua. Eles não têm filho? Eles não têm... Não têm. Eu não tenho filho. Então, não, mas eu não tenho empatia a uma criança. Eu não fui uma criança para pensar se eu gostaria de ter passado por aquilo. Escuta, e você está passando uma miséria tamanha que só tem esse emprego para ti? Exato. Nesses empregos, para mim, realmente, ninguém consegue me justificar por que eles ficaram. Para mim, não tem justificativo. Essa médica... Essa médica... Tinha uma médica ali dentro, no filho também, tinha uma médica que antes pegava e fazia exame. Só que o Samuel, ele pelo menos não pegava criança. Ele pegou umas duas meninas de 17 anos porque elas deram um documento falso de identidade. Mas o que ele fazia com aquelas moças lá dentro de violência sexual eram, assim, horrorosas o que ele fazia com as moças. Dava um remédio para elas ficarem dopadas e violentadas e tudo que era tipo o Samuel... O Saul, o filho, ele punha as mulheres na cama, violentava dos dois lados e depois pegava elas e jogava elas para o lado e ia fazendo uma pilha de mulheres, assim. Pilha? Sete, oito mulheres, um em cima da outra. Sabe... Todas dopadas. É um... Então, o que a gente está falando do dinheiro? Não, então. É um estágio muito perigoso, não é? É um estágio muito perigoso onde a fantasia que algumas pessoas têm, uma fantasia mórbida, ela começa a tomar um vulto e você começa... Sabe aquela ideia que é vendida para a gente que transforma seus sonhos em realidade? Sim. E tem um navio. Se sonhar grande, se sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, sonhe grande. Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Aí eu não suporto essas frases. Eu tenho vontade de pegar quem fez essas frases e falar assim, para. Meritocracia. Não, eu tenho vontade de falar para, você é chato. Primeiro que assim, se a palavra é impossível, é impossível. É impossível. Então, o que a gente tem que entender é assim, quando você começa a vender essa coisa de transformar o sonho, transforma seu sonho em realidade, você abre uma brecha, que não é só o cruzeiro ou a casa na praia, mas é o sonho e a fantasia. E a gente sabe, em psicologia, que existem fantasias extremamente danosas, extremamente vorazes, destrutivas, negativas, e que elas, muitas vezes, quando você abre essa brecha, elas viram isso, como o caso dos Klein, que elas são tão aterradoras que elas tinham que ficar mesmo no plano da fantasia e, às vezes, muitas vezes, inconscientes. Por quê? Porque nós temos esse amálgama, esse magma que é bom e ruim dentro de nós. então, tem um sentido você não vivenciar desta forma do plano do real certos conteúdos fantasiosos que são para ser conteúdos que são, na verdade, pesadelos, só aparecem na mente humana em forma de pesadelos, porque eles geram angústia. quando você rompe o limite da censura, da censura moral, da censura ética, entende? Você vai se confrontar com o lado obscuro e negro da personalidade, você se perde, foi o que aconteceu com essa família dos Klein, eles se perderam no lodo de uma fantasia subjacente que deveria ter sido lá atrás lidada de uma forma terapêutica e decente talvez de um resquício de crueldade que ele tenha sofrido no campo de concentração. Mas também essas pessoas ruins quando tem muito dinheiro e muito poder elas conseguem comprar muita coisa durante muito tempo, o Samuel Klein só se descobriu tudo o que ele fez depois que ele morreu. Por conta do filho. E morreu. Que puxaram... Não, foi meio que para... Ele morreu como o rei do varejo. ovacionadíssimo. Com fundação Samuel Klein para crianças menores carentes. Tiveram que tirar o nome dele. Agora a família está morrendo de vergonha com toda razão. Porque não dá para pôr a família, né? Era o patriarca e tem esse irmão que o próprio outro lá... Tudo bem, mas isso... Ele macula, né? Ah, sim. Para sempre. Ele maculou essa família, ele maculou essa loja que está quase fechando. Ele maculou tudo, né? Ele fez com as mãos e chutou com os pés. Agora, no caso dessa menina, o que mais me preocupa, mas me preocupa, o que mais me alegrou é o quanto ela foi amada. É, isso é verdade. E o quanto aquela família trouxe de volta. Desejou achar ela do jeito que... Isso é verdade. Isso ajuda. Ajuda. Isso ajuda para ela. Ajuda, inclusive, ajuda na superação, entendeu? Ajuda na superação é isso que a gente deveria ver mais vezes em tantos casos de abuso de menores, não é? não só da família, mas como das congregações religiosas das quais essas famílias estão inseridas e da própria justiça quando se chega uma criança que foi abusada, grávida, a atitude que a justiça deveria ter de acolhimento e encaminhamento para um método correto e não perguntar se você pode esperar mais um pouquinho. É muito incômodo, ficar mais um pouquinho com o bebê na barriga. Esse tipo de atitude que não cabe. Então, esse acolhimento da família, esse acolhimento do hospital, esse acolhimento da própria... polícia, da polícia, da polícia que eu ia falar, isso é, nesse caso, tomara que esse caso vire um ícone para a mudança de mentalidade, porque faz toda a diferença e vai fazer toda a diferença na superação desse problema. Sim. e a punição desse vagabundo. E esse vagabundo, ele tem... Essa cancela foi passada. Uma pessoa que esteja como... Porque também aqui pode estar sendo assistido por pessoas como ele para entender ou para não ser pego ou para não se tornar ele. Ah, mas que se tornar a gente vai cair em cima, não é, Beto? Com certeza. O que eu digo é assim, é possível que uma pessoa como ele consiga parar o monstro interno? Tem tratamento? Tem. Se você não atravessou a barreira, vale a pena entender, porque algo... É um apelo até que eu faço. Algo da tua consciência, eu tenho plena certeza disso, ainda apita um sinal amarelo piscante. Algo do teu modus operandi ainda está te sinalizando que o que você está fazendo é disfuncional e tóxico. Então, ouça esse lado sadio da sua psicodinâmica e vá procurar algum tipo de ajuda, porque ninguém merece viver isso. Nem você mesmo, nem o outro. Então, se você tem alguma coisa inquieta dentro de você que está te incomodando, esse espinho, você já sabe disso, a tua psique já deu indícios, o teu lado saudável já deu esses indícios, então, por favor, procure, porque os profissionais competentes estão aptos a te ajudar. E se a pessoa já passou a cancela no caso dele? É cadeia de possível perpétua. Aí é cadeia, depois a gente vê o que a gente vai fazer, mas, por enquanto, você vai para a cadeia, porque é o teu lugar. Depois a gente pensa, porque aí você já chutou o pau, né? Sim. É, não, estou falando. Eu concordo, já foi. Isso aí, já foi. Não tem mais o que melhorar ele é a cadeia. Melhorar ele, na verdade, é ele ficar fora da sociedade para sempre. e ele entender que existe punição, porque esse é um limite que ele precisa entender. É, mas se a punição for alguma dessas punições que a gente vê que pega essas penas idiotas, de nada, fica dois anos na cadeia e sai, a punição é baixa para o prazer tão grande. É, aí... É o que mais me preocupa é o nível de pena que ele vai pegar e que se ele tiver daqui dez anos, ele vai ter cinquenta e dois, ele vai ser um pouco mais velho que eu hoje, ele vai ter muita força para fazer o que ele quiser e ele vai estar ainda, talvez, ainda mais perverso e um pouquinho melhor com os erros, talvez ele não erre essas coisas, ele vai dar uma olhada antes para ver se tem câmera, vai se cercar melhor, as próximas... Ah, Beto, você está prevendo que ele vai ter, vai fazer um crime e a gente não é mais... Como é aquele filme lá, gente? Minority Report, que você prende a pessoa antes de ele cometer o crime. Não, mas é óbvio que se a pena for branda, o prazer é maior. Se a pena for branda, para os outros parecidos com ele, o exercício é interessante. A cultura do estupro tem que acabar. Chegar, exatamente. Tem que acabar. Não adianta, tem que acabar. Tem que acabar a cultura do estupro do rico, do pobre, do funcionário público, do jogador de futebol, tem que acabar. Essa cultura tem que acabar. Entendeu? Ponto. E acabar... E não é só para menor, é para mulher, é para homem. Essa cultura tem que acabar, gente. Pelo amor de Deus. A gente está no século XXI, civilidade. É o mínimo. Hoje em dia, o sexo, ele é bom quando ele é consentido e você pode, com o seu parceiro, com a sua parceira, entrar na fantasia que você quiser dentro do seu universo de individualidade, do seu universo de privacidade. Hoje é possível. Hoje é possível. Hoje, sexo não é e não deveria, se ainda não é para todos, não deveria ser mais esse tabu. Põe um pouco disso aí aqui. Você acha que essa menina, essa menina, ela tem algum, vai ter algum trauma sexual que seja impossível de apagar? Não. Eu acho que ela tem todo, ela tem toda a chance de se recuperar se ela continuar tendo esse acolhimento amoroso e querido da família na medida da possibilidade deles. Essa menina precisa ser ajudada, essa família precisa ser ajudada, essa menina, aliás, essa menina, eu acho que o grande mote da vida dela para o futuro é ser uma ativista dessa causa, entendeu? Isso é lindo. Inclusive, não ter vergonha, essa família, de perpetuar a luta contra isso, como fez a Marion Terra na luta contra o crime do Luquinhas, do filho dela, eu acho que essa menina, ela tem um futuro, ela pode ter um futuro brilhante pela frente se for tudo muito bem elaborado e transado do trauma dela. e vejo ela como um expoente futuro nessa luta que a gente faz aqui e que várias entidades fazem e que o mundo civilizado tem feito. E que esse homem se torne o ícone, como ela será o ícone do combate, que ele se torne o ícone da vergonha e do combatido. Do combatido, que é uma coisa que tem que ser eliminada da nossa sociedade, porque isso é deplorável. Inclusive, parabéns ao lugar que ele trabalhava, que o demitiu sumariamente. É o Banco de Brasília, se eu não me engano. É o Banco de Brasília, alguma coisa assim, que o demitiu. É isso mesmo. Ele tem que ter a morte social. Ele tem que ter a morte. Esse, sim, tem que ter uma morte. Ele tem que ter, sim. Ele tem que ser lembrado como o cão. Não sei como vai viver, como não vai viver. Ah, não interessa. Ele é o cão. Ele deveria ter pensado nas pessoas que ele envolveu nisso, porque esse cara aí, pelo amor de Deus, sabe? E eu concordo com você. A cultura do estupro tem que acabar e eu acho que isso acaba com penas muito graves, com coisas muito pesadas e com o cumprimento da pena, né? Porque o cara pega 89 anos, que não vai ser o caso dele, e fica dois anos e não dá mais. É uma coisa assim. Não, isso se transformou. Eu não sei para que a gente tem penas. Isso acaba desacreditando o próprio sistema da justiça, não é? Total, total. Minhas queridas amigas, estão gostando? Quem quiser perguntar, você já sabe que tem que pegar no microfone. Nossa, sim. Não, é ali. Sim, gente. Eu sei, minha vida. Eu sei. Ah, não é agora ainda. É, mas achei engraçado, gente, você falou. Não, porque está ali. O que vocês querem perguntar? Comentar, falar. Isso, pega aí, liga, vê se está ligado. Quer quiser cantar também, pode cantar. Está ligado? Não, acho que tem que apertar para cima. Está ligado, Saulo? Eu acho que está. Está ligado, está ligado. Doutor Carlos, ele abordou uma criança de 12 anos, esse cara. Ele é um pedófilo mesmo? Ou ele pode ser um... Vamos pensar assim, um cara que não tem... Um estuprador. É, um estuprador. Não, ele é um pedófilo. Ele é um estuprador e um pedófilo. O pedófilo não tem que ser a criança em púbere? Não. Não necessariamente. Tem que ser totalmente em púbere. Ou que também são 5 anos, não é? Também que te afastam do pedófilo. Sim, sim. A pedofilia tem cura? Ao que parece, não. É uma parafilia que, ao que parece, não tem cura. Então, ele é um doente? Então, ele é um doente. Ele pode... Ele nasce assim? Ele pode ter nascido com esse gatilho e ele pode ter se tornado pedófilo por ter sofrido um abuso ou ele ter a libido dele caminhado para isso por conta de experiências que ele teve, não é? Se pedofilia é uma doença, todo pedófilo vai desenvolver um dia esse crime? Não. Não. Ele não precisa desenvolver... O pedófilo não necessariamente vai estuprar. Ele não necessariamente vai raptar. Ele não necessariamente vai manter em cárcere privado. Ele pode se satisfazer, se masturbar com a ideia. Com imagens. É que quando você tem a imagem, você tem, de alguma maneira, a violência. Sim. Porque você... Para você ter uma imagem... Claro, claro, claro. E olha, eu vou te falar uma coisa. Ele não... Vou só corrigir o que eu estou falando. Ele pode se masturbar com uma imagem de uma criança no Instagram da mãe tomando banho na piscina. Exatamente. Que a mãe pôs a criança... Ah, que bonitinha. Uma criança... Uma criança... Uma... Uma criança de sunguinha, piladinha e tal. Coisa linda. Para o pedófilo... Isso já é um material. Então, não precisa ser, obrigatoriamente, uma foto de uma criança em pornografia... Ou em erotização. Não, não, não. Pode ser uma foto que ele erotize. Exatamente. Perfeito. Que nem crianças lá, meninos lá atrás, pegavam aqueles... Aqueles negócios de lingerie de mãe para ficar se masturbando. Exatamente. Você entende que é um desenvolvimento libidinal da sexualidade pré-genital. Ele tem uma dificuldade em lidar com relações maduras. Você tem um cara que acho que vale a pena lembrar, que é o autor do Alice no País das Maravilhas, que é o Lewis Carroll, que é um autor inglês. E ele escreveu Alice no País das Maravilhas, que é um livro incrível. E o Alice através do espelho, que gerou todo aquele universo bárbaro que a gente vê no desenho e tudo mais. Esse autor inglês, ele era um pedófilo notório. Porque a própria ideia da Alice, aquela coisa que ela espicha e diminui, espicha e diminui no universo, no mundo da maravilha que ela vai, ele tinha o hábito de fazer fotos de meninas dormindo em posições eróticas, mas não nuas. Não tinha nada de nudez. Mas ele fazia... Ele ia atrás de meninas... Meninas de sete, oito anos, mas que já tinham muito bonitas, que já tinham um... um ar mais... Desenvolvido. Desenvolvido. E ele, com toda a ingenuidade e pudor da era vitoriana, montava cenas com elas. Não é? E era uma pedofilia. Hoje você vê essas fotos que vêm nos livros dele, que são em cartes, e você vê o universo de um pedófilo que não é pornográfico, que não é um abusador, um estuprador, e não é um raptor. Aquelas meninas estão em pose com o consentimento da família, porque, inclusive, eram garotas do meio dele, filhas de amigos, que ele usava para fazer esses ensaios. Mas são ensaios extremamente sensuais. Mas aí, nesse caso, ele tinha consciência? Tem. Ele não tem, talvez, a consciência mais ampla do mundo, mas ele tem a consciência do objeto de desejo dele, não é? Tanto é que esse cara aí, esse estuprador, que é pedófilo, ele tem uma filha de 12 anos e ele não mexeu com a filha dele. Não sabemos ainda. Não, não sabemos. Provavelmente, não. Alguns mexem também. Alguns mexem com a filha e não mexem com a do outro. É, cria e faz em casa para mexer. Então, isso é muito relativo. Valia muito. Você lembra de um caso que você até abordou aqui, de um cara, não sei se ele é do Nordeste ou é de Minas, eu acho que ele ficava com... Ali, ele não é pedófilo, que ele se envolveu sexualmente com todas as filhas. Ah, é nojento isso aí. Ali já é uma coisa mais... Ali é uma coisa nojenta. Porque, na verdade, ali, que é o que eu falei aqui no... É um cara que, assim, ele casou com uma mulher, ele conseguiu ter filhos com todas as filhas dela e, inclusive, as filhas que ele teve com ela, ele também fez. É aquela coisa que existe ainda em alguns lugares aqui do Brasil, que são os pais serem os primeiros homens das filhas e tem uma coisa Game of Thrones nisso daí. No Game of Thrones tinha um cara que ele só tinha filhas para ficar atrasando com as filhas e os filhos homens e os bebês nasciam e ele dava para os zumbis lá do gelo. Porque ele tinha um arém que eram só as filhas das filhas das filhas das filhas das filhas dele. Era uma coisa tão grotesca. É animal, né? Porque você tem que entender que a grande barreira... Existe um tabu que é criado que nos ajuda a tirar da animalidade para nos jogar para a civilidade, que é o tabu do incesto. Quando é criado o tabu do incesto, você rompe essa ideia que os animais, por exemplo, têm. E o próprio tabu do incesto, em gerações, forma a vulnerabilidade genética do incesto. Entendeu? É, tem que tomar cuidado só com uma coisa. Nesse caso, o cara não era pedófilo, obrigatório. Ele era uma outra enfermaria. Porque você tem, por exemplo, Cleópatra. A linhagem da Cleópatra é assim. O pai e a mãe dela eram irmãos. E a Cleópatra era casada com o irmão. Sim. Que tinha filhos para os irmãos se casarem. Você não saía... Na linhagem do Egito, eles ficavam só entre irmãos para que você jamais dividisse o poder e o dinheiro. Por isso que as dinastias, às vezes, morriam. Porque ia enfraquecendo. Tanto que quando ela casa com o Marco Antônio, depois, com o César. César. Com o César e depois com o Marco Antônio. Porque a grande paixão dela foi o Marco Antônio. Ela rompe isso. É um problema. Tanto que o irmão dela, que era casado com ela, invade... Então, assim, porque dentro... O incesto como incesto... Eu me lembro que na PUC a gente estudava antropologia. Era uma coisa muito doida estudar isso. porque você tinha que se despir de todas as suas angústias. Porque eu me lembro que a minha professora de antropologia perguntou assim, por que as pessoas não fazem sexo entre irmãos? Eu falei, é nojento. Porque nós, culturalmente, hoje, já nos determinamos que incesto não existe e que, geneticamente falando, você vai diminuindo a qualidade genética da família. Você criou um lapso genético, que, por exemplo, os animais não têm. Você cria esse lapso genético pelo fato de não ter esse cruzamento com sanguíneo. Então, o que acontece é o seguinte. Isso é fundamental na criação da civilização, porque você dá um salto evolutivo onde a sua filha passa a ser um meio de aliança. Então, você, como minha filha, eu entrego para ele... É para os reinos, não é? E ele, antes ainda, das tribos. Para ter paz entre as tribos. Então, eu e ele formamos uma aliança em que nós conseguimos caçar mais mamutes juntos. Porque ele tem armas, eu tenho armas, e nós caçamos mais mamutes e temos mais carne, conseguimos atravessar o inverno com mais pele e tudo mais. Então, a gente cria essas alianças. Então, o tabu do incesto foi supernecessário para a criação do coletivo humano, das grandes redes humanas de cooperação no primeiro momento. Junto com a descoberta do fogo e, posteriormente, a escrita, isso foi fundamental para nos arregimentar. Então, o tabu do incesto nem mais é questionado hoje porque ele se tornou um alicerce da humanidade. Porém, ele também nos causa fascínio. Justamente por ser um tabu. E tem os primos, não é, Carlos? Tem muitas famílias que casam os primos e irmãos. Casam os irmãos, gente. Sim. Tem famílias muito ricas. Então, tem, sabe, aquelas famílias que vivem só no mesmo gueto? Nos Estados Unidos, tem muitas dessas pessoas, tem vários tipos. Que aí você tem a minha família e a sua. Daí meu filho casar com o seu. O outro filho vai casar com ele. No fim que você está olhando, está tudo do mesmo jeito. Porque construindo uma única genética. Porque não se saiu daquele, não se misturou mais. Que é uma coisa que é ótima. Nós só estamos vivendo mais também por conta dessa mistura toda que a gente vai se tendo. De novas genéticas e tudo mais. Sim, porque senão você vai reafirmando os recessivos. E doenças que passariam batidas acabam sendo exaltadas por causa do recessivo. Está pensando o quê? O Carlos aqui é muita coisa. Minha amiga da Coreia, ela é coreana, sim. Coreana. Fala, coreana. Também. Para você também. Para você também. Seja lá o que você está me mandando. Bom dia, boa tarde. Então, para você também. Eu lembro quando eu era pequena, a minha mãe sempre falava. Minha mãe, minha avó, vai sair na rua, não aceita carona de ninguém, não conversa com ninguém, não pega bebida. Então, de certa forma, esse medo de um ataque à criança, de a criança de alguma forma ser sequestrada, etc. Já é algo que existe há algum tempo. Mas agora a gente ouve mais falar disso. Claro que, possivelmente, um pouco por conta das redes sociais, que a gente tem mais acesso à informação. Mas seria também por uma questão assim... Às vezes eu tenho a impressão que, em alguns aspectos, nós estamos evoluindo como sociedade. A gente não está evoluindo. Então... É, eu acho assim. Uma vez a gente falou aqui há umas semanas atrás que eu acho que a sociedade está mais agressiva. O Beto falou, não, eu não vejo assim e tal, mas eu acho. Mais agressiva? Mais agressiva. Eu acho que está. Então, achamos. Eu acho que eu falei que está. E que as redes sociais só mostraram o que está acontecendo. E outro dia eu estava elucubrando uma ideia aqui na minha cabeça. Eu cheguei a um questionamento. Eu não sei se é certo ou errado, mas eu achei interessante eu ter chegado nesse caminho. Essas questões que a gente vê de agressividade, de coisas tão extremadas, não só no sentido da violência, do crime, mas também nas questões políticas, nas questões humanas como tal. E eu fiquei pensando, será que não é o nosso inconsciente captando essas mudanças climáticas, esses climas extremos que a Terra vai começar a passar daqui para frente? E isso está se reverberando no micro, o que acontece no macro? Nossa, você foi longe. Fui longe. Por enquanto está na minha sinusite. Será que a gente não está traduzindo para as nossas relações uma percepção de meio ambiente global entrando em estado de degradação ou estados extremos? Pode ser, entendeu? Por algum motivo... Isso é uma linha que eu fiquei pensando, tá? Às vezes eu penso assim. Você acha que o externo pode estar trazendo o interno? Sim, o externo muda o interno, o interno muda o externo. Esse jogo sempre vai se dando. O micro, o macro, é uma conversa dialética que tem aí. Mas eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, no caso que a gente viu hoje, ele já desceu... Ele parou a menina com uma faca na mão. Ele não ofereceu uma bala. Ele não ofereceu uma bala. Ele já desceu armado com uma faca na mão. Então, a coisa é muito mais objeto. Me veio muito essa imagem. Uma coisa assim, eu vou pegar, sei lá, uma coxinha. Não tem coxinha? Então, me dá essa empada. Vai mais ou menos isso. Porque ele queria outra, não tem, vai você. E vai você mesmo, entendeu? Porque eu preciso fazer, porque eu cheguei num ponto... Porque a gente tem que entender que essa mecânica... É por isso que a gente levantou duas hipóteses aqui o tempo todo. Eu e o Beto. A questão de ser a primeira vez de uma coisa que rompeu, que amadureceu de uma forma ainda caótica, ou de já ser um modo operante, que isso a investigação vai dizer, na medida que deve ser rastreado aquele ambiente, para ver o que vai ser encontrado de material que está ali. Então, pode ser. Eu acredito que, pelo jeito que a coisa se deu, possa ter sido essa menina, se não a primeira, uma das primeiras. Mas pode ser que a gente... Como ele trabalha muito com essa ideia, ele tem essa preocupação dessa persona social, pode ser que a gente se engane, sei lá. Mais alguma? Vocês querem também, minhas amigas, de Pinda? De Pinda. Pinda, Pinda, Pinda. Pinda, amanhã... Ó, qualquer coisa também vão perguntando daqui a pouco. Bora. Vamos ler aqui, nossos colegas, tudo... Aru, superchat encerrado? Superchat encerrado aqui. Jássica Oliveira, boa tarde a todos. Beijo de Curitiba. Tá? Para você? Curitiba, no frio. Luísa de Almeida, beijos. Cláudia Crespo, acompanho tudo, só não posso enviar... Ué, não pode, você enviou o superchat. Um beijo, Glaucia. Ana Gadioli deu de presente cinco assinaturas. Ó, que legal. Ana Gadioli deu de presente cinco assinaturas. Me perguntam, ah, mas por que eu não fui sorteado? Porque o YouTube sorteia automaticamente. Uma pena que ele não sorteia para quem está, no momento, vendo a live. Mas ele sorteia automaticamente dentro das... Hoje já, 460 mil inscritos, é isso? Nossa, 466 mil inscritos. Ah, que beleza. 466 mil. Fecheu, ele tem 6 mil a mais do que eu achei. Oba, felicidade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos vocês, a todos vocês. Obrigado, senhor. Ana Gadioli, então, muito obrigado. Isabeli Moraes. Beijos. Eu acho que ela é lá da Argentina. Eu vou estar na Argentina em agosto, hein? Se não ficar sem mim uma semana aqui, mas vai ter vídeo todo dia. Não lhores por mim. Argentina. Andrea Barbosa. Parabéns à equipe policial que evitou essa garota viesse a ser apenas mais um número na estatística. Perfeito, Andrea. Apesar da experiência terrível, o maior foi evitado, com certeza. Isso que eu gostaria muito, se um dia pudesse essa menina um dia estiver me ouvindo, a mãe, é ela agradecer a chance que ela tem de estar viva. A Liana Fridenbach não teve essa chance. Exatamente. Tem tantas outras meninas que... A Raquel Genofre não teve essa chance. A menina Araceli. A menina Araceli não teve. A Ana Lídia não teve. A Ana Lídia. A gente tem que fazer o Yoke. O Yoke não. O Yoke, quem não teve a chance, no caso, foi o esquartejado. Homem horroroso. O japonesinho lindo que entrevistei o pai, que foi... O Ota. O Ota, o Ives Ota. Ives Ota. Que história triste. Então, que essa menina saiba que ela teve uma chance que ninguém teve, dessas pessoas que a gente quer tão raro conseguir ser salva. O que ela viveu foi um filme hollywoodiano. Total. Enquanto as outras pessoas vivem em filmes alemães. Então, é uma coisa assim, agradeça ao seu Tom Cruise da vida que chegou ali. Agradeça ao seu Deus, agradeça a sua mãe, ao seu pai e ao seu tio, que é o seu Tom Cruise, no caso. Mas que ela perceba o quanto ela foi agraciada. Sim. E o quanto que ela pode ainda ser colada. Talvez... A cicatriz já existiu. É, talvez, se você falou, seja importante, talvez seja a mola propulsora dela seguir. Porque tantas crianças... A menina que eu tenho aqui, o caso da Ana Cadeirante, que levou um tiro no meio de um estupro e ficou Cadeirante aos 17 anos. E ela está bem, está feliz, está inteira, mas a menina saiu inteira também. Que ela possa ver nesses exemplos a possibilidade de perceber que a sorte... Ela ganhou uma mega-sena. Sim. É mais difícil, é mais fácil ela acertar uma mega-sena de um bilhão do que ela ter sido salva como ela foi. E ela foi salva, graças a tudo que a gente falou aqui. Obrigado, André Barbosa. Um beijo. Camille Clodel. Olha, Camille Clodel, está pensando o quê? Cadê o Rodin? Eu amo Carlos de paixão. Ai! Pessoa positiva, boa e sábio. Não concordo muito. Agradeço a todos vocês que fazem o canal por essa alufada de sanidade em meio a tanta ignorância que estamos vivendo. É verdade, Camille. E muito obrigado por todo o seu trabalho, Camille Clodel. Eu adoro, eu adoro Camille Clodel. Eu gosto mesmo. Acho que as coisas estão incríveis. Obrigado por todo o seu trabalho. Não sei, estou brincando, Camille. Não sei se você chama Camille Clodel ou é um pseudônimo. Se você chamar, sinta-se também agraciada. Porque esse é um nome incrível. De uma artista fantástica. Eline M. Stafusa Gonçalves. Companhia excelente para a nossa tarde. Muito obrigado, Eline. Beijos. Michele Rodrigues. Oba, adoro. Tem live. Beto, te adoro. Obrigado, minha querida. Beijos para todos. Beijos, Michele. SDP. Francine Alves. Valéria Lopes de Souza. Beijos para as três aqui. Bemontes e Renata Cris também. Beijos para vocês. E Renata fala. Beto, você não sabe, mas nós somos muito amigos. Obrigado, Renata Cris. Fofa. A gente é amigo. Carlos, te adoro. Manda beijo para mim com som. Quem é o nome dela? Ah, você tem que mandar beijo para o Iraí com som. O meu sogro, que fez aniversário. Espera aí. Se ferrou. Quer coca? Traz coca aqui para a gente, por favor. Eu queria um café. Café e uma coca? Se alguém puder trazer, obrigado. Vai. Coca zero. Sem precisar. Tá. Cristiane Rodrigues, 25. Beijos de Cristiane. De Cristiane e Fernando. Somos viciados nos vídeos. Oba, obrigado, Cristiane e Fernando. Um beijo para os dois. Bianca Arnold, Neidinha Oliveira, Suelen Mulher. Um beijo para as três. Suelen diz. Carlos fazendo merchan da Drummond é sensacional. Não é? Parece que ele está lendo Dália. Não, foi verdade. Eu fui lá mesmo. Eu sei que foi. Eu meia você chegando com a sacola. Depois eu falo. Eu fui lá. Depois eu falo. Eu cheguei lá também uma vez. Eu falei assim, eu sou do canal e tal. E ela falou. Mas é que no caso eu sou o próprio, Beto. Ela está inscrito aí. É, ela falou isso para mim também. Eu falei, mas eu sou o canal na terça. Ela falou. E mostra. Aí não abria. Eu mostrei o Instagram mesmo. Falei, ó. Ah, mas sou eu. Ela, ah, tá. Tá bom. Então vou tirar o desconto. Estava ansiosa por este caso. Acompanhando vocês no trabalho. Beijos de Vaz e a Grande Mato Grosso. Quero os livros de Janaína Silveira. Um beijo. Vamos torcer. Aiuca Gabriela. Humberto de Selva e mande um beijo. Está mandando aqui, Aiuca. Um beijo para você e para Joinville em Santa Catarina. Sou nova membro. Oba. Obrigado, Aiuca. Milena Hardock. Aline Abreu. Beijos para as duas. Vi Lima. Beto e Doutor Carlos. Muito queridos. Beijos. Quero beijo com coração sonoro. Esse coração sonoro aí pegou, hein? Pegou. Ah, não pode deixar aqui, meu amor. Eu abro aqui. Obrigado. É aniversário da Roberta aqui, ó. Parabéns, Roberta. Obrigado, meu bem. Ela está ligadíssima no Instagram e aqui ligadíssima em vocês. Grata por esse trabalho. Vi Lima, um beijo. Catarina e Cândido. Beto do céu. Carlos do céu. Quero muito ganhar o livro. Vamos torcer. E ela já ganhou o pôster, Caterine. Que sorte. Silva 013. Beijos. Heloísa Romano Teixeira. Dupla maravilhosa. Eu amo. Melhor canal de True Crime. Beijos. Beto aqui. Peru e Odete. Muito obrigado. Laís Lúcia Barbosa. Adoro o canal. Beto e Carlos. Vocês são incríveis. Obrigado. Um beijo. Penélope do caminhão. Beto do céu. Amei. Eu sou Beto do céu. Ela é Penélope do caminhão. Estou aqui no volante do meu caminhão rosa. Ligadinha na live. Sou membro com muito orgulho. Beijos na Odete. Oba, Dório. A gente está andando pelo país aí com a Penélope do caminhão. Andréia Tomini. Manda beijos com o coração. Não ganho nem rifa de igreja. Mais. Vai embora. Tomini. Beijo. Marcelice Silveira Ambrosino. Boa tarde. Mais uma tarde maravilhosa por aqui. Que bom. Me querendo um beijo para você. Bel Silva. Beto do céu. Os fãs do canal têm que se chamar Odetetives. Adorei aquele Odetetive. O quadro Odetetive é ótimo. Um beijo para todos vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bel, um beijo. Prissol. De férias em Ostess. Ostess. Não sei onde é. Olha que eu estou aqui. Na Polônia. Praia na Polônia. Ó. Um beijo. Um beijo para você aí na praia, Prissol. Polska. Angela Oliveira Henrique. Beto do céu. Ganhei uma caneca de presente de aniversário antecipado. Oba. Beijos para tudo. Doutor Carlinhos e as livretes e livretos do crime lá do Watts. Um beijo, Angela. Sei lá. Tatina Pereira. Amo o canal. Vocês dão um show. Amo o canal. Vocês dão um show. Qualidade de informação. Amo o Rosângela Carlos. É uma figura. Sou louca para ir no estúdio ao vivo. Manda um e-mail. Eles vão por aí para mandar. Tatiana. Um beijo. Eu prometi para a Roberta que eu não vou mais pedir. Aí sabe o que é? Uma pessoa me encontrou na rua. Ela pediu tanto. Ela falou. Pedro, não faz mais isso comigo. Eu falei. Tá bom. Não faço. Só hoje que é aniversário dela. Um beijo, Tatiana. Mas manda para viver a gente. Ó. As meninas estão aqui. Vendo a gente aqui. Aninha Alves de Oliveira. Cheguei agora. Depois vou voltar para ver tudo. Marquei vocês no Instagram desse cara logo que viu o corrido. Super beijo. Beto e doutor Carlos. Obrigado, Aninha. Um beijo. Miriam Já. Esse caso... Ou J.A. Esse caso é o terror de todas as mães. Beto, admiro demais seu trabalho. Quero os livros. Vamos torcer aqui. Miriam, muito obrigado. Um beijo. André T. Me cheguei atrasado. Mas cá estou. Vamos aqui estar. Obrigado, André. Um beijo. Ana Flávia Dalmas. Amo tanto esse canal. Quero beijos sonoros do doutor Carlos Cibé. E eu faço. Olha, foi só ela que ganhou. Karen Cristina Góes. Você estava tomando café, coitada? Amo vocês. Beijos. Beijos. Ana Karen. Laura Fausitano. Fusinato. Nossa, de Fausitano para Fusinato é ótimo. Laura Fusinato. Sou membro. Chegando agora. Oba, obrigado. Vou ganhar. Beijo. Vamos torcer. Lauren Zanini. Hoje está sendo um dia péssimo por aqui, mas vocês ajudam demais. Ô, Lauren. Espero que melhore. Força aí, Lauren. Força aí. Porque tem dias que não são bons mesmo. Rose Moraes. Boa tarde, fãs, membros, equipe maravilhosa. Parabéns, Roberta. Felicidades mil para o seu dia e para o seu novo ciclo. Conta a Rose Moraes. Roberta, mandando beijo para você aqui. Cecília Machado. Tenho uma filha. Beijo, Rose. Tenho uma filha de 25 anos que até hoje obriga a me passar todos os seus passos. Inclusive meu marido de 47. É cuidado só com essa neurose. A gente está vivo também. Todo dia é um teste. Nada em demasia, gente. Cuidado também, porque senão enche um pouquinho o saco. Hoje em dia é ideal que todos sejamos monitorados pela família. Eu teria um GPS em mim. Não tem problema nenhum de ter um GPS em mim. Só não quero que... E assim, o Aru jamais vai explicar meu nome. É, eu acho que essa questão vale a pena a gente conversar um pouco, talvez numa próxima live, que é a questão da mentira e da verdade. Eu acho que isso é um tema e tanto. Mas eu acho que se a família lida bem com a individualidade de cada um dos membros, dentro daquilo que é funcional e saudável, não tem por que você mentir para os seus pais. Então, logo você pode ser rastreado sim, porque está tudo dentro de um conforme. Agora, se os pais são uns chatos de galocha, uns caretas, uns opressores, uns castradores, você obriga teu filho a mentir. Concordo. Porque a mentira, às vezes, é uma habilidade estratégica do ser continuar sendo o ser. E a gente não está na Coreia do Sul, como a nossa amiga está. Aqui é um país problemático. Eu acho que você sair e voltar todo dia para casa bem, você tem que agradecer. Infelizmente, é isso. É isso aí. Tem que agradecer. Você chega com o teu celular, você já tem que agradecer. Então, é uma questão de a gente também entender onde nós estamos e como nós estamos e poder deixar as pessoas mais em paz. Boa. A gente tem um grupo de família, minha família, com o Aru, tem o grupo do Aru, meu, e nós estamos os dois. A gente não se monitora o tempo inteiro, mas é aquela coisa. Olha, cheguei de viagem, saí de não sei o que lá. Meu irmão estava agora viajando, meu irmão mais novo está fazendo um evento fora do país. Olha, cheguei, daí ele mandou foda, olha, já cheguei em São Paulo. Porque você sabe até se a pessoa chegou, agora não fica também. Olha, acordei, daí não dá, né? Se você me dar um cronograma, eu acabo não vendo. Mas, todo quando a gente sai para jantar, quando a gente vai chegando em casa, a gente vai falar, olha, cheguei, cheguei bem e tal. E assim a gente vai chegando à vida. Hábitos de sensibilidade. A gente tem que ir assim, todo mundo dorme em paz. Aline M. Lembrando que o Ted Bud também fez trabalho voluntário em uma linha de prevenção ao suicídio. Maravilhoso, é verdade. Beijo, doutor Carlos e Betel. Eu até falei que ele está virando Ted Bundy, né? Que estava fazendo a linhagem perfeita com a mulher, tem a filha, em casa ele não faz nada, mas lá fora ele faz. É, essas pessoas vão buscar referências, né? Com certeza. Daquilo que deu certo e daquilo que não deu. Eles têm esses outros malucos como ídolo. E aí ele tem umas poesias, as pessoas tentaram achar umas... Ah, as poesias são muito mal escritas. Não vou ler, não. Cecília Machado. Beto, meu marido é super seu fã. Obrigado, adoro seu humor ácido. Muito obrigado. Cecília, um beijo para o seu marido. Ácido? O nome dele também é Carlos. É uma doçura, gente. Mas eu sou doce, eu sou fofo. Hoje eu interessei uma pessoa aqui, um advogado. Aí fiz as perguntas que eu tenho que fazer, eu percebi que... Aí eu, no final, falei, olha, é como eu te falei, eu sempre te disse que eu sou educado. Porém... E eu sou fofo, mas eu não sou bobo. Você falou, né? Não, no final eu tô brincando. Eu falei, ó, assim, eu sou fofo, sou educado, mas não me acha que ser educado é ser um bobinho, né? Não. Obrigado. Eu tenho, meu humor ácido, ele existe. Obrigado, Cecília. Manda um beijo para o seu marido. Aninha Alves de Oliveira, aberto de céu, bora marcar uma visita noturna ao cemitério. Vamos, doutor Carlos. Você viu do cemitério que eu te mandei? Eu tava preparando as lives de hoje, não vi, vou ver agora. Meu Deus, eu te mandei no sábado. O vídeo entrou no sábado, Carlos. Que horror, não vai. O doutor Carlos não vai ao cemitério. Eu vou, mas eu não vou à noite. Ele não vai voltar mais. Eu não vou no cemitério à noite. Eu respeito os mortos. Eu vou de dia. Eu prometo para vocês o melhor programa que vocês vão ter na paróquia. Porque de cemitério eu entendo. Eu fui criado dentro do cemitério. Eu fui criado. Você freeze agora com essa informação e um dia só explicar por quê. Não, eu fui criado dentro do cemitério porque meus pais tinham túmulo lá. E a gente ia assim, que era uma loucura. A gente praticamente ia todo final de semana. A gente passava no cemitério. Pelo menos uma hora lá dentro. Então eu conheço tudo de cemitério, gente. Nossa, mãe. Aninha, obrigado. Aquele, ela disse que o vídeo trouxe memórias afetivas. Muito obrigado. Se você não viu, é um formato novo que eu tô trazendo. A gente tá chamando de rolê do crime. E foi o primeiro que eu visitei com o Tiago de Souza do Tia Sombra. Ele me levou ao cemitério da Constelação para ver onde estão os criminosos e as vítimas enterradas. Ali, muitas delas juntas. Então vale a pena estar aqui no canal. Assista e depois me diga o que achou. Carlos tinha sido convidado. E estou desconvidando aqui, ao vivo. E a cores. Tiago, você tá sempre convidado. Tiago Snowdo. Tiago Snowdo. Deve ser Snowdo. Boa tarde, Beto. Eu amo vocês dois. Estou de fogo hoje pelo 4 de julho. Sou de Miami. Ah, é verdade. É independência americana. E aqui, a nossa é 7 de setembro. Ele só tá contando que ele está de férias. Por isso que ele está vendo a gente. Que lá é feriado. Que hoje... Parabéns, Estados Unidos, pela libertação. Te ouço todo dia. Muito obrigado. São minhas companhias. Obrigado por tudo. Quero beijos. Beijos, Tiago. Faz um beijo de sonoro aí pra ele. Faz em inglês. Faz em inglês. Luiz Menezes. Olha, Tiago, você ganhou em inglês, hein? Luiz Menezes. Beto, quero beijos. Seu doutor Carlos. Beijos. Ela quer os livros. Vamos ver. Vamos torcer. Lúcia Gomes. Beijos. Gabriela. Adoro vocês. Quero livros. Vamos torcer. Gabriela, beijos. Mari Grembeck. Maria Grembeck. Não é Mari, é Maria. E é Grembeck. Amei a série. O livro deve ser maravilhoso. O livro é ótimo também. Um beijo. Nanda Filgueira. Jesus amado. Como que trabalha com vocês dois contando o caso assim? Meus prazos que lutem. Os meus também. Eu estou ferrado de prazo. Luana Viana. Preciso muito desses livros. Anciosa para lê-los. Obrigado. Luana Torcer. Lara Lima. Beijos. Renata. Renaterz. Renaterz. A moça que nada tem a ver com o crime está sendo apedrejada. É, eu falei aqui. Esse é o reflexo da nossa sociedade. O criminoso é ele e não ela. Por favor, se liguem. Foi o que eu falei. A namorada não tem nada a ver. Agora, a moça da Gleis Gleskis é criminosa? Sim. Pode não ter ido com ele para o quarto. Mas ela deixou a menina ir para o quarto e pegou a menina na rua. Gleisei. 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 Não, Gleisei. Que já é um apelido do nome original. Gleisei. 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 Não, Gleisei. Não, que é um nome que tem um outro L no meio. Mas aí virou Gleisei. Ah, não sei. A Carolina e Rodrigues. Socorro, quero me torcer. Angélica Borges. Estou muito impactada com esse caso. Muita tristeza. Terrível, mas que bom que ela está viva. Isabela Paz. Olá a todos. Tem presentes para enviar para Portugal. Qual endereço devo utilizar? Põe o endereço da... Da coisa lá? Da bodega? Põe o meu. Da caixa postal, Saulo. Obrigado. É aí, olha. Isabela, muito obrigado por nos mandar presentes. Esse é o seu endereço. Muito obrigado. É o melhor canal. Obrigado. Cristiane Norte. Saudades de vocês. Beijos. Beto, doutor Carlos, parabéns atrasados. Gemiliano, somos ótimos. Mandem por mim. Beijo para a Rosângela. Estou aqui curtindo o meu status de vó. Vai nascer em janeiro de 24. Ela vai ser a vó, Cristiane Norte. Beijo, Cristiane. Faz umas velas ótimas. Já trouxe aqui. Gisele e Maria. Beijos. Camila e Vitória. Nada melhor do que trabalhar ouvindo vocês. Obrigada por acompanharem minhas tardes. Beijos, beijos. Camila e Aninha Alves de Oliveira. Se vocês forem nas primeiras fotos dele, ele diz que é sobrinha. Acho que coisa linda do tio está na legenda. Até marquei vocês. É, tem uma outra lá. Horrível. Analisa Calhau. Só quero mandar beijos para Beto e Doutor Carlos. Então, beijo para Analisa. Marisete Milare de Campos. Beijos. Maria Neta Band. Beijos. E diz que quer os livros. Não torcer. Sônia Passarelli, Shelly Picanço. Talita de Lima Roque. Beijos. E a Talita diz que é uma dupla maravilhosa. E ama tudo muito isso. Obrigado. Rafael G. Beto e Doutor Carlos, se eu posso sugerir alguns outros casos para vocês cobrirem, dá para fazer a Mônica Garnuso. Obrigado. Sou de Orlando, Florida. Mônica Garnuso é do Rio de Janeiro, né? E eu acho que é. Se for, sabe quem era amiga dela e foi espaciata? Daniela Pérez. Caraca. E ela morre dois, três anos depois. A Mônica não é que foi jogada pela janela? Foi. É. Horrível. Vamos botar aqui na lista. Daniela Lopes. Primeira live. Quero muito ganhar os livros. Vamos torcer. Daniela e Dóia. Enquanto faço cerâmica, eu vejo vocês dois, queridos. Doutor Carlos é muito fofo. Quero que seja minha terapeuta. Como faço? Entra no Instagram dele. E manda um contato que eu te passo o WhatsApp do consultório. básico. E a gente vê aí o que a gente faz. Somebody love. Tá aí, ó, Daniela. Monique, o Instagram dele tá aí. Monique Angelman. Gente, é feio rir do jeito que estão falando o nome de Jeze Legnau. Não, não é feio. O nome feio é o nome dela. Vladimir, ainda mais não é aquela mulher. Ah, aquela mulher cheia de filtro. Ah, pelo amor de Deus, gente. Olha só. Não vou nem comentar. O quê? Não, não tem essa coisa de feio. A gente não tá zoando de nada. A gente tá com dificuldade de falar o nome. Não, ela perguntou se é feio ela. Ela estava me gargalhando. Ah, mãe. É que a gente não consegue falar. Não dá. Precisava ter chamado uma fonoaudióloga pra ajudar a gente aqui. Vladimir, ainda mais eu com essa sinusite chata que não vai embora. Vladimir, estou com sinusite há uns três meses. Eu mandei uma mensagem sobre o caso semana passada. Muito contente que vocês já chegam com várias informações sobre o de agora. Obrigado, Vladimir. Um beijo. Zen Coffee. Oi, boa terça-feira pra gente. Boa terça-feira pra gente, Zen. Elaine Esteticista Lima. Beijos, Bruna Lima. Beto, adoro muito seus vídeos. Assisto eles enquanto trabalho. Equilíbrio é tudo. E quero ganhar os livros. Vamos torcer, Bruno. Um beijo. Selma Ribas, Amanda Live. Obrigado. Beijo. Josiane Sanches. Beto do céu. Sonhei com você essa noite. Ai, meu Deus. O que eu fiz? No sonho, éramos grandes amigos desventando um crime num trailer. Quem gosta de trailer era o Carlos. Uau, acordei me achando. Que fofo. Uau, adorei. Obrigado, José. E a gente achou, o que era? Era psicopata? O trailer quer dizer uma amizade em movimento, né? Acontecendo e pra todos os lugares. Bonito. Gostei. Obrigado, José. Um beijo pra você. Vamos viajar nesse trailer. Tati Ozug. Beijos. Isabela Benfiques. Amanda Live. Quero um beijo, doutor Carlos. Eu tenho que patentear isso. Já tá patenteado. Quem tentar fazer vai passar vergonha. Eunice Mairink. Tô chegando agora. Manda milhares de beijos. Obrigado. Um beijo pra você. Fernanda Paz Mineira. Eu quero ganhar os livros. Beto, eu te adoro. Vamos torcer. Fernanda, obrigado. Um beijo. Marta Nagano e a Ângela Mafra. Beijos. E a Ângela Mafra diz que tá passando rapidinho pra mandar o beijo pra gente. Celina Seabra Tyson. Beto do Céu. Beijo pra você. Doutor Carlos. Um cafuné na Odete. Oba, obrigado. Amo a Bill. Beijos. Aline Matos. Carla Waitalar. Carla Waitalar. Aline Matos. Beijos. E a Carla diz que Deus cuide muito dessa criança. Concordo com você. E ela tá de férias. Josiane Sanches. Doutor Carlos. Está elegantíssimo hoje. Clássico moderno. Obrigado, meu amor. Sabe que eu quase vim com uma camisa próxima nessa cor. Marcia Saúde. Passando para deixar minha beijoca. E um aperto forte na Odete. Obrigado, Marcia. Um beijo. Milena Costa Winter. Aprecio demais com vocês. Obrigado e obrigada. Beijos. Carolina Monteiro. Beijos. Mari Klopfer. Eu só adoro falar esse nome. Mari Klopfer. O podcast do Saul Klein na UOL é ótimo. Ele é tão monstro quanto ao pai. O Rip Lant. Adoraria escutar as considerações de vocês sobre. Eu também. Hoje a gente falou bastante. E eu não estou vendo aqui. Eu tinha visto passando ali pela TV. Que eu não consegui falar na hora. A Marcia Klopfer tinha mandado que ela tinha feito uma operação. por causa de artrite ou artrose, se eu não me engano. E que está hoje vendo a gente. E a gente está ajudando muito na repressão. Então, que você fique com a graça de Deus. Eu não vi. Eu me lembro de ter visto ela mandando essa mensagem do Saul Klein que apareceu depois. E eu não vi essa sua outra mensagem aqui. E ore para Santo Antônio que ele é muito poderoso, tá? Então, Mari, um beijo para você aqui. Carla Brown. E fica bem aí porque é que bom que a gente está te ajudando de alguma maneira. Carla Brown. Sound of Freedom. Pare o tráfico de crianças já. Muito bem, Carla. Um beijo. Carolina Monteiro. Beijo na auderte dos amigos Marrone e Oz e do Gato Temac. Temac. Que bonito. Gostei desse nome. Beijos, Carolina. Heloísa Roman Teixeira. Beto traz o caso do Wesner Moreira, da Lava Jato. Não sei. Se for coisa política, eu não faço, viu, gente? Agora, o que é esse Wesner Moreira? Morreu no Lava Jato? O quê? Da Lava Jato ou do Lava Jato? Do Lava Jato. Não, porque se for da Lava Jato, eu não vou fazer. Já aviso. Nem Lava Jato. Não faço nem crimes de nenhuma dos... Não faço crime político. Nem sei o que é Lava Jato. Agora, Wesner Moreira, eu vou procurar. Beijos, Heloísa. Adriana Oliveira. Roberta Amélia. Beijos. Oi, minhas estrelas. Seria sonho mais que um vídeo, a Roberta Amélia diz. O que que é? É mais que um vídeo por dia. Ah, sei lá. Sabato é surpreso. Beijos. Tá, aproveita que os anjos estão ali atrás e pedem beijos. Ana Satira. Não, o problema é que eu sou uma pessoa. Beto, esse é o caso muito triste. Não, mas não é por isso. Eu posso apresentar também. Não. Não por isso. O canal é Beto Ribeiro. O canal chama Beto Ribeiro. Tá bom. Beto, esse caso é muito triste. Planejado, só que não estou aguentando de rir quando você fala o nome da monstra de Slavelas. Manda beijos. Beijos, Ana Satira. Beijo. Raíza Almeida. Cheguei atrasada. Fui levar as cachorras no pet para tomar banho. Mas estou aqui. Oba, Raíza. Um beijo. Samanta Surpreso. Meu sonho é tirar uma selfie com Beto, Dr. Carlos, Dr. Rosane, Dr. Solange. Sou fã de True Crime. Li Agatha Christie na infância. Tem que sortear uns livros da Agatha Christie. Vamos torcer, Samanta. Uma hora aí o Anjo vai fazer alguma coisa aí de evento. Aí a gente vai tirar foto de todo mundo. Irlânia Pereira dos Santos. Esse tema tem que ser abordado e combatido. Concordo 100%. É uma boa, uma festa, hein? Uma festa num lugar, assim. É, que chama todo mundo. É, não. Eles estão preparando aí um evento bem interessante. Isso, você acha legal. Quando fizer um milhão de inscritos, haverá uma festona. Mas a gente espera lá para... Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Milena Aviles. Beijos, Mônica Macedo. Beto do céu. Eu não sei qual seria a minha reação doente. Tamanho a bestialidade. Os policiais têm que ter sangue e frio. É. Eu realmente perderia meu réu primário diante desse monstro. É, Mônica, para ser policial tem que ser sangue e frio, com certeza, nessas horas. Um beijo. Elisângela Cavalcante. As leis precisam mudar. Esse homem não pode voltar à sociedade. Ninguém fala em castração química. É que, sinceramente, a castração química é algo... Você vai impedir a ereção. Você não vai tirar da pessoa o desejo. E outra. Ele vai matar. E se você olhar esse homem nojento, ele estava com objetos. Ele beija, gente. Ele passa a boca. Ele tem mão. Ele tem olhar. É. Tem pé. Ele tem, assim... A castração química está provada que não... A castração química você tira a penetração peniana, porque o resto... O estupro é muito mais do que a penetração peniana. Dá um olhar. Esse homem, esse homem é esse que era seu amigo, que eu era obrigado a conviver. Meu amigo? Ele põe aquela língua para fora. Para mim, cada vez que eu via aquilo, era um sopro. Você que me apresentou ele, Zé. Eu nunca te apresentei. Eu não sei nem quem ele é. Você que é seu amigo. Vive na tua casa. Elisângela Cavalcante. As leis precisam mudar. Elisângela não pode voltar para a sociedade. É, Elisângela, aquilo que a gente está falando. Um beijo. Soraya Abdala. Boa tarde, Beto e doutor Carlos. Muito chocante esse caso. Que a justiça seja feita. Muita força e luz para essa menina e sua família. Um beijo, Soraya. E beijo para o Odete. Obrigado. Larissa Prado. Quero muito esses livros. Mais uma live maravilhosa. Muito obrigado. Milena Alviles. Que os familiares podem trazer quando percebem um comportamento tendencioso à pedofilia. Se um familiar percebe que alguém tem pedofilia, o que você faz? Dá um soco? Não. Não vamos para a violência, gente. Complicado. É complicado. É fácil perceber? Ah. Dá para... Não. Tem que ter um olhar treinado. Dá. Dá. Gente, o mundo dá. O mundo da carochinha já acabou. Assim, tem. Dá para ver. Dá para ver. É. Dá para ver. Aí tem que ficar ligado, né? Tem que ver o que pode fazer, o que é adequado fazer. Tudo se pode fazer, nem tudo se convém fazer, né? Assumir sempre a parte mais difícil de tudo, né? Porque muitos dos pedófilos, eles se tornam os arrimos de família, ou os detentores... Por exemplo, quem ia brigar com o Samuel Klein? Pois é. Bom, comigo não tem como se formar... O dinheiro não manda em mim. É, mas... Mas dentro daquela família, se perceberam... Porque também as pessoas não se convivem tanto assim também. Não. Ali, como brigar com aquele homem horroroso? E eles vão fazer também uma coisa, né? Muitos desses pedófilos, eles vão conseguindo criar barreiras e muros internos dentro da casa. Quantas crianças vão para a mãe... Tem vários casos que eu já fiz que a menina vai para a mãe e conta e a mãe põe a menina para fora. É verdade. Porque você é que estava incentivando ele. Ah, a Elize Matsunaga. A Elize Matsunaga, estuprada pelo padrasto, ela conta para a mãe, ela apanha da mãe. E fala, você que provoca. Isso é muito comum. Então, a pedofilia ou estupro, porque a pedofilia a gente fala de criança, mas você tem violências sexuais cometidas contra meninas de 15, 16 anos, de novos padrastos, ou de tios, ou de primos, ou de pais. Você sabe que já atendi um caso que a esposa entrou em verdadeira depressão quando descobriu que o marido era pedófilo e não tinha o que fazer pela estrutura familiar, que isso eu estou falando do lado de trás, né? Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Como, mas ela continuou com ele? Sim, continuou. Nossa, aí não dá. Aí não dá. Obrigado, Milena, pela pergunta. Advogada Juliane Urich. Oi, Juliane, tu bem? Estou com saudade de te ler aqui. Berto, beijos. Ario, beijos. Doutor Carlos, beijos. E beijos para a equipe maravilhosa. Beijos, Juliane. Beijos, Juliane. A Juliane está também no canal desde que começou o canal. Sempre dando uma força incrível. Obrigado. Érica Cristina Gonçalves. Berto, querido, obrigada por nos brindar semanalmente com o seu trabalho primoroso. Beijos meu e dos meus quatro babies de quatro patas, pluma e choquito. Beijos. Gente, acabaram os... São só essas mensagens aqui? Tá, tá bom já. É que eu vi mais mensagens passando no meu monitor e eu não vi aqui. Peço desculpas se eu não li todas, mas é porque eu realmente não recebi, mas eu tô dando umas olhadas às vezes no monitor. Mas muito obrigado a todos vocês que mandaram superchats. Vocês têm mais alguma pergunta? Obrigado a vocês que estão aqui também. Não, traz a Roberta aqui, o adversário dela. Não, e traz a Roberta e traz a Roberta. Traz, 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 traz. Vamos já dar a Roberta. Ah não, vamos. Acelera aí o processo, gente. Menino, olha o tom com a mamãe. Olha o tom com a mamãe. Está louca? Está louca? Vergonha. Traz de logo. Vamos lá. Ó. Ó. Coisa feia. Pronto. Ah, esse do Wesley, deixa eu falar. Já falei, obrigado. Esse caso do Wesley, eu já tô tentando falar com a mãe dele. Já sei. É uma coisa horrorosa. É do Lava Jato. Já sei. Eu tô tentando há muito tempo falar com os pais. Fica aqui, meu. Eu já falei com os advogados dele, mas eu vou atrás. Tá aqui. Se eu mostrar pra você o que tem no meu lembrete que me lembra todo dia, que eu não desisto de uma coisa. Quer ver? Caso do menino do Mato Grosso com o negócio do pneu. Tá aqui. Tá no meu lembrete aqui. Todo dia ele me lembra. Eu vou conseguir. Agora que veio, agora eu quero mais ainda. Ana Gadioli, Luz de Fátima Ribeiro Simons, Raiz Almeida, Tiago Snouldo. Assinatura de membros. O que é isso aqui? Desculpa, me perdi. Ah, todos esses deram? Então, um beijo. Obrigado pra Ana Gadioli, pra Luz de Fátima Ribeiro Simons, pra Raiz Almeida, pro Tiago Snouldo. Tiago Snouldo. Eles nos deram a assinatura de membros. Muito obrigado. Como é que é isso? Eles compram assinatura pra outro? Eles compram e daí o próprio YouTube sorteia e transforma pessoas em membros, pelo menos por um mês. Muito obrigado. Vocês estão levando a alegria pra muitos, muitos inscritos. Muito obrigado. E isso faz com que o canal cresça. Isso é muito bom. Muito, muito, muito. Não tem como agradecer mais. Vai, menino bobo. Vai. Fica, presta atenção. Ó, não faz assim. Não faz assim com a mãe. Nossa, cada vez é mais violente do que você. Não vai ter amor enquanto você não tiver paixão. Olha. Irlânia Pereira dos Santos. É! Irlânia Pereira dos Santos, você, ó. Irlânia Pereira dos Santos, tá aqui. Você ganhou os dois livros. Muito parabéns. Minhas queridas, muito obrigado por vocês terem vindo de tão longe, de tão perto. Não importa, é importante que vieram. Um beijo pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se divertiram? Sim. Um beijo. Então tá ótimo. Então, um beijo. Um beijo pra toda a equipe. Especial pra Roberta, que tá fazendo aniversário. Pros anjos que estão aqui. O anjinho, o anjão. Pro Aru. Pro Ronald, que entrou agora aqui com a gente. Acho, né, Saulo? Entrou ou não entrou? E pro Saulo. Sempre. Um beijo pra todo mundo. Até... Ah! Tô falando no final, burra. Mas tudo bem. A live com a doutora Rosângela é amanhã, tá, gente? Não é quinta. Nesta semana é na quarta-feira. Um beijo, mas... Bom... Vamos ver quem... Se você chegou até aqui ao final, escreve aí. A live com a doutora Rosângela é nesta quarta. Não na quinta. Nesta quarta, dia 5 de julho. Um beijo pra vocês e até daqui a pouco. Um beijo pra vocês e até aqui. Um beijo pra vocês. Obrigado.